Boa noite. Há cerca de dois meses, algo em torno disso, a Boitempo, a Editorial Boitempo, nos procurou para que organizássemos uma segunda etapa do curso livre Marx Engels, a primeira, salvo engano meu, dois anos atrás, organizada pelo professor José Paulo Neto, que tratava da obra, um panorama da obra, tanto do Marx como do Engels, evidentemente escolhendo algumas obras, e este ano, em função da comemoração de 150 anos, do lançamento do livro I do Capital, e também do lançamento da tradução da Boitempo do livro III, o pessoal da Boitempo nos procurou para que organizássemos esse segundo curso livre Marx Engels. O Engels aqui é só para manter o nome do outro curso, porque, na verdade, se tratava de organizar um curso a respeito da obra O Capital. Já teve uma primeira edição em São Paulo, questão de um mês atrás, ou três semanas atrás, dentro da programação do terceiro Salão do Livro Político, que contou com a presença, além de mim, de outros três professores ligados ao NIEP, não é por mero acaso, o professor Eleutério Pradio, o professor Leda Paulani, o professor Jorge Grespan. O Grespan estará no nosso colócio? Sim, eu sabia que tinha algo assim. E, bom, para essa etapa aqui do Rio de Janeiro, barra Niterói, que não é a mesma coisa, né? Por conta de agenda e, enfim, disponibilidade não só dos professores, mas também do próprio pessoal da Boitempo, foi escolhida essa semana. Juro a vocês que não teve nada que ver com a greve do dia 30, parece que casou, né? A segunda, a quinta e a sexta greve geral. Foi um mero acaso. Mas, então, nós temos programados, estava lá a programação, não precisa botar de novo, hoje vamos contar com a... E aqui nessa etapa do Rio de Janeiro, barra Niterói, vamos seguir a sequência do que foi pensado para o curso, coisa que em São Paulo não foi possível em função da agenda dos professores. Vamos começar hoje com o João Leonardo Medeiros, que vai nos falar da estrutura da obra, evidentemente da obra do capital, e o método. Amanhã nós teremos a aula sobre teoria do valor, mesmo horário, 7 às 10, comigo. Na quarta-feira, o professor André Augusto Guimarães vai falar sobre as leis de tendência no capital, ao longo dos três livros. E para encerrar na quinta-feira, também no mesmo horário, a professora Bianca, o André não se encontra no recinto, não, então senão eu ia apresentar a vocês, para quem não conhece. A Bianca encerra o curso na quinta-feira com a aula mais fácil, que é o fetismo, historicidade, classes sociais, luta de classes, reticências e afins. Bom, então sem mais delongas, eu passo a palavra ao João. Eu não sei exatamente quanto tempo ele programou para a intervenção dele, mas em havendo espaço, no final a gente abre para uma rodada de perguntas. Está bem? Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos lá. João. Boa noite. Em geral, em ambientes e eventos como esse, a gente inicia com aquela preliminar bem educada, agradece a iniciativa, etc. Eu vou cortar as preliminares, não por rudeza ou nada desse tipo, mas por conta do tipo de aula que eu fiz. Eu fiz uma aula maluca, com uma emenda imensa, quase inexequível. Então, a chance de dar errado, isso aqui é imenso. Para evitar que algo que já é provável dê uma tragédia consumada, eu vou direto ao assunto e se sobrar tempo, eu agradeço e dou boa noite no final da aula. Eu juro que eu não sou tão mal educado assim, mas é uma questão de conveniência. Então, eu vou realmente fazer uma aula difícil, tal que eu não poupei, eu não fiz um Marx for Dummies, como dizem na língua-lês, Marx para idiotas, eu vou fazer uma aula tal como eu faço aqui nos meus cursos de graduação, de pré-graduação, etc., há muitos e muitos anos. Essa é uma aula que eu tenho o hábito de fazer, sempre mexo nela, porque estudo e descubro novas fáceis, no mesmo tema, etc., mas é um tema com o qual eu tenho familiaridade e estou acostumado a lidar. Mas, de fato, quem veio para cá querendo encontrar um Marx trivial, algo desse tipo, talvez seja o momento de tomar um café e fazer um lanche, realmente eu não vou pegar leve. Pois bem, o tema da aula é estrutura e método e, na verdade, eu vou falar de método, e vou dizer por que não vou falar de estrutura, eu vou falar muito pouco de estrutura, o meu tema é método, é isso que eu quero tratar. Eu vou explicar a opção. Até pouco tempo atrás, quando se falava de estrutura do capital, todo mundo fazia a mesma coisa, pegava lá o livro do Rosdolski, o Roman Rosdolski é um marxista ucraniano muito famoso que escreveu um livro chamado Gênesis e Estrutura de O Capital com base nas suas leituras dos Grundrisse, que vem a ser uma série de cadernos de rascunhos, o Grundrisse quer dizer isso, rascunhos, e que consiste na primeira tentativa de Marx de produzir, em parte, reflexões para autoesclarecimento, e, em parte, já há redações que seriam aproveitadas no livro sobre economia política, ou sobre crítica da economia política. O Rosdolski tem lá o capítulo 2, em que ele mostra a história da obra, a história dos planos de obra, em particular, bom, o Marx de início pensou o Capital em seis volumes, era esse, esse, aquele, e depois a coisa foi evoluindo até que acabou nesse plano de três livros, mais um que contaria a história da teoria, que é o tal da Teoria da Mais-Valia. Pois bem, hoje, o Rosdolski escreveu isso na década de 70. Hoje, de lá para cá, embora não seja tanto tempo assim, o material que se tem à disposição a respeito do Capital, tanto no que diz respeito a textos, propriamente dito, quanto, sobretudo, estudos e correspondências, é infinitamente maior do que o Rosdolski tinha à disposição na década de 70. Já há bastante tempo, há uma, foi dessa época, da mesma época, é produzido, foi lançada a segunda edição do projeto de edição das obras completas de Marx e Engels. Esse é um projeto muito criterioso, chamado Mega II, que lançou até agora 50, se não me engano, 55 volumes, em torno de 50 volumes, de uma coleção prevista para 100 volumes. Então, quer dizer, não só foi lançada muita coisa, não nova, mas desconhecida desde então, mas ainda, mais do que isso, está para ser lançado ainda novo material. A própria edição do Capital reacendeu essa polêmica, sobretudo a edição do livro 3, porque se descobriu que havia muito mais edição pesada e redação mesmo de Engels no livro 3 do que se imaginava originalmente, quer dizer, quando se tinha em mãos aquilo que foi publicado, ou as cartas e correspondências mais imediatamente acessíveis sobre o livro 3. Bom, os caras que estão trabalhando na Mega II, o pau está comendo entre eles, porque tem, por exemplo, um debate sobre... Bom, tudo bem, é claro que é uma questão acima de qualquer discussão. Marx não escreveu o capítulo X, Y, Z do livro 3. E a discussão é, bom, mas se ele tivesse escrito, ele teria escrito aquilo que Engels escreveu com base nas suas anotações preliminares ou não? E isso não é uma questão de frescura ou zelo excessivo no preparo da edição, porque nós estamos lidando, por exemplo, vou mencionar um único caso, com a teoria de Marx, sobre crises. É uma teoria muito intimamente associada ao capital e ao próprio Marx. Então, não é a coisa, o debate chega ao seguinte questionamento, Marx tem ou não tem no capital uma teoria das crises? Veja do que a gente está falando. Pois bem, o que é dito desse tema também pode ser dito da estrutura da obra. Há um debate sobre a estrutura da obra em aberto. e considerando que eu não posso e nem sei se deveria reproduzir aqui o teor desse debate, é longo e até então incerto, me parece que é mais prudente eu agir com cautela e mostrar o que foi publicado. No final das contas, o que saiu foram três livros. Pode passar aí, por favor? O Capital tem nome e sobrenome. O Capital se chama Capital Crítica e Economia Política. E o livro publicado foi lançado com três tomos, cada um deles com um título específico. O livro 1, o processo de produção do capital, o processo de circulação e o processo global da produção capitalista, finalmente o livro 3. Eu tenho quase certeza que Marcelo vai chamar a atenção para a importância teórica do título do Capital e de cada um dos títulos dos livros específicos. Faz diferença, tá ok? Por exemplo, saber que o livro 2 é sobre o processo de circulação do capital e não de mercadorias. É diferente, tá ok? O Capital circula em várias formas, não só a forma mercantil. Então, aquele livro não descreve só o processo de mercado, vejam bem. Essa é uma questão teórica que se revela de imediato no título do livro. Como o Marcelo costuma falar disso, até para botar uma pressão nele, porque aí ele vai ter que falar, eu vou me isentar de entrar nesse tema hoje e chamar a atenção de vocês simplesmente para o fato de que o Capital tem nome, o Capital, sobrenome, crítica da economia política e cada um dos tomos do Capital tem um título específico. Parte da interpretação da obra passa por compreender a relação entre esses subtítulos e o conteúdo de cada um dos livros. Sobre estrutura, acabou aqui, eu não falei nem dez minutos, tá ok? E vou passar agora a falar de método e eu pretendo falar uma hora e vinte disso direto, sem respirar. Nesse caso, é preciso dizer de início que o argumento do Capital é reconhecidamente um primor metodológico. Praticamente todos os metodólogos ou filósofos da ciência que se arriscaram a ler o Capital reconheceram que a obra é rigorosíssima do ponto de vista do método. Sobretudo, o livro 1, que é a parte do Capital que Marx mesmo publicou, revisou e relançou em segunda edição. Para entender a importância metodológica do livro, do Capital, é importante recordar, em primeiro lugar, que Marx escreveu pouquíssimo sobre método. Escreveu pouquíssimo mesmo para alto esclarecimento. na verdade, o texto mais importante e mais conhecido sobre esse tema, aquele que nos chegou às mãos, vamos dizer assim, é o da introdução de 1857, foi a introdução para a crítica e a economia política que depois foi incorporado ao conjunto de materiais dos Grundris, dessa obra que consiste nos rascunhos do Capital. Esse texto é um texto lindíssimo, belíssimo, interessantíssimo, muito profundo, muito rico, etc., mas que, na minha singela opinião, tem muitos problemas, está longe de fazer jus ao método crítico de Marx e isso em si já é um problema, mas esse problema se torna ainda maior porque o texto é lido e apresentado de modo muito dogmático por muitos dos nossos colegas marxistas. Aquilo é apresentado como uma espécie de manual de epistemologia marxista, coisa que o texto não se propõe a ser e não poderia ser. Epistemologia, teoria do conhecimento. Pois bem, em outras palavras, por mais interessante, por mais valioso que seja aquele texto, e ele é imprescindível, ele não pode ser tomado como um trabalho exaustivo ou definitivo sobre o método empregado por Marx. Método esse que, para mencionar um intérprete, o Lukács, Jorge Lukács, considerado um dos maiores, se não o maior filósofo marxista de todos os tempos, para Lukács, o que define a ortodoxia no campo marxista, ele disse isso em 1923 e reafirmou em 1967, quando está perto de morrer, é justamente o método. Diz lá o Lukács, ainda que a gente prescinda de todas as concepções teóricas particulares, de todas as afirmações particulares, o método define algo que nós podemos chamar de marxismo. Pois bem, então, essa é uma questão em aberto, nós temos de conhecer algo sobre o qual Marx mesmo escreveu muito pouco, mesmo quando se tratava dele tentar esclarecer-se sobre o tema, coisa que ele fez sobre vários assuntos, Marx tinha esse hábito, ele escrevia para compreender um determinado assunto e reescrevia e reescrevia e reescrevia exaustivamente até que finalmente pulava, sei lá, da cabeça ou do papel ou de algum lugar alguma ideia genial sobre aquele tema. Mas no caso do método, nós temos pouco material à disposição. Para conhecer o método do capital e o método da crítica da economia política e o método de Marx, na minha opinião, o melhor caminho na verdade não é aquele texto parcial. O melhor caminho é o estudo atento do capital, principalmente naquelas passagens e não são poucas, aí sim, o tema é o capital, é a análise da sociedade capitalista, não sei como a gente vai ver, mas há uma série de trechos, passagens, etc., em que Marx oferece esclarecimentos sobre o método, esclarecimentos sobre os fundamentos filosóficos, metodológicos, antológicos, epistemológicos, etc., daquela obra. Eu costumo dizer que estudar método em Marx significa estudar o capital, principalmente o livro 1. eu vou mostrar a vocês que é com passagens, citações, etc., que a gente pode partir do capital para formar uma compreensão do método empregado naquela obra e diria eu em toda a obra, em toda a produção de Marx. Por outro lado, é mais fácil compreender o argumento do próprio capital, o argumento teórico, o argumento do livro, quando a gente tem uma consciência clara do método empregado, do fundamento metodológico empregado por Marx na construção daquele argumento. Uma coisa é ele ter escrito textos sistemáticos sobre método, coisa que de fato ele não fez. Outra coisa é ele ter uma compreensão clara do procedimento metodológico a ser empregado na análise daquele objeto que ele se propunha ocupar no capital. Isso, sem dúvida nenhuma, Marx tinha e a gente pode percebê-lo pela consistência no tratamento dos diversos problemas. Marx se ocupa de objetos diversos ao longo do capital sempre com o mesmo método. Isso é fácil de ser demonstrado. Pois bem, mas nesse caso a gente tem de partir de algum lugar. Só pode ser um livro que esclareça algo sobre o tema ou um professor. Quanto a livros eu sugiro fortemente dois. Na ontologia do ser social do Lukács tem um capítulo que se chama Princípios Ontológicos Gerais de Marx ou Princípios Ontológicos de Marx algo desse tipo. É o capítulo 4 do volume 1 da ontologia. É um capítulo brilhante embora desorganizado porque o Lukács escreveu a ontologia muito já muito idoso muito tardiamente próximo de morrer e não teve tempo de revisar etc. Mas de fato é um livro é um capítulo importante. Tem um inglês que faleceu recentemente chamado Roy Baska que também tem alguns textos importantes sobre filosofia marxista e filosofia da ciência de Marx. O diabo é que o Baska ele escreveu um texto importante no final dos anos 70 e no final dos anos 90 ele pirou na batatinha e enlouqueceu completamente e pior enlouqueceu escrevendo. O cara escrevia as coisas mais malucas do mundo e lançava e publicava e era um sucesso enfim então tem que saber de que Báscara a gente está falando mas posteriormente quem tiver interesse eu posso mencionar um outro trabalho. Pois bem na falta de professor vou eu mesmo é o que restou para vocês. Eu não poderia aqui dar uma aula de metodologia da ciência antes dessa antes dessa aula embora isso fosse o ideal pelo menos um esclarecimento prévio sobre o tema dessa coisa chamada metodologia eu não sei a formação de vocês tenho certeza de que é muito heterogênea mas diante dessa heterogeneidade eu e da impossibilidade de tratar de filosofia da ciência e metodologia da ciência antes dessa aula eu optei por buscar uma estratégia um pouco arriscada mas que talvez tenha funcionado nos cursos em que eu tenho tempo para fazê-lo para expor esse argumento que é basicamente o seguinte eu vou defender aqui oito proposições o número é aleatório eu queria fazer sete eu gosto de sete mas acabou que tinha mais uma que eu não podia deixar de lado então ficaram oito proposições sobre método na obra e o que eu vou fazer é examinar essas proposições defendê-las como se fossem elas teses aqui na minha aula ao longo dessas horas e vinte hora e dez as oito questões eu não vou ler cada uma delas tá ok vou deixá-las aí João passa as duas e volta para a primeira por favor só para o pessoal dar uma namorada assim tá ok nessa última e eu volto para a primeira elas não tem ordem definida mas são oito proposições que nem todas elas não à primeira vista parecem ter relação direta com método mas eu vou mostrar a vocês que tem então ok são questões propriamente metodológicas é e que como eu disse são extraídas da leitura atenta do capital sobretudo do livro um e na minha opinião facilitam muito se esclarecida a ser compreendidas é a própria releitura da obra eu vou agora tentar me ocupar ninguém precisa anotar e tal porque eu vou passar uma a uma nessa hora e meia então vocês vão ter tempo se for o caso de anotar e também vai estar no vídeo esse slide aparece lá e quando é editado e vocês vão poder ver isso com calma mas eu vou passar uma a uma e sempre que possível vou ilustrar o argumento com passagens do capital vou tentar manter nem sempre as vezes eu não resisto trago alguma coisa de fora mas eu vou tentar me concentrar no capital e preferencialmente nos prefácios e pós-fácios porque eles contém muitos esclarecimentos de ordem filosófico metodológico então vamos lá pode isso deixa aí na primeira que depois eu te digo você passa aquela e mais uma bom a primeira proposição é se o capital é uma obra teórica e não um relato histórico factual da emergência e desenvolvimento do capitalismo eu confesso que as vezes eu fico com eu fico achando que eu estou subestimando a capacidade do público alunos ou do público de uma palestra quando defendo essa essa proposição mas eu vou dedicar a ela por incrível que pareça a maior parte do tempo da exposição por duas razões primeiro porque eu vou aproveitar a oportunidade a análise desse tema tão geral para defender parte do argumento sem o qual não é possível compreender as outras proposições que eu vou defender logo em seguida então eu vou usar essa primeira proposição como uma espécie de limpa trilha vou limpar o terreno para que a gente avance em seguida com mais rapidez e consistência sobre as outras sobre as outras temáticas mas a segunda razão é mais importante eu vou dedicar esse primeiro essa primeira proposição mais tempo do que talvez qualquer uma das outras porque por incrível que pareça ainda há muitos intérpretes intérpretes que entendem todas as sequências argumentativas do capital como sequências não apenas históricas mas lineares é como se houvesse uma historicidade na obra direta contínua desde o capítulo 1 até o capítulo 25 que é curiosíssimo porque o capítulo 25 é sobre a teoria moderna colonização então seria uma história que volta ao começo mais ou menos como sei lá o reencontro do espírito de Hegel com ele próprio eu vou eu vou mencionar por exemplo eu podia fazer uma série de exemplos aqui agora mesmo o Marcelo e o Hugo tiveram que se ocupar se ocuparam de um texto que era engraçado o cara falava isso mesmo que no primeiro capítulo ainda não tem a figura do proletário e ele aparece só no capítulo 4 porque era assim antes de ter o capitalismo não tinha a figura do proletário ele vai aparecer só no capítulo 4 enfim então uma coisa meio caricata mas tem uma versão caricata uma interpretação caricata da obra que acreditem ou não é uma interpretação muito difundida e que até pouco tempo eu tenho certeza podia ser dita interpretação hegemônica da obra sobretudo quando ela é lida por economistas ok aqui a gente está nessa casa vocês tomem cuidado ele tem essa é uma casa sui gêneris aqui tem muito marxista nesse prédio de faculdade de economia mas em geral o marx é maltratado nesses departamentos porque ele é apresentado já a D4 para que os economistas façam o serviço completo com ele o que quiserem absolutamente então é preciso ter uma leitura cuidadosa de marx que escape daquele marx é apresentado nos departamentos de economia para ser convenientemente de duas uma casado com keynes de um lado e transformado num distribuidor humanizado do capitalismo ou de outro lado descartado como um pensador irrelevante quem vai direto no marx pode escapar esse tipo de triste fim é que é dado ao autor nos departamentos de economia em geral aqui não a gente felizmente escapou disso pois bem mas eu estou me referindo aqui ao entendimento em particular ao entendimento de que nos quatro primeiros capítulos do capital livro um marx estaria lidando não exatamente com a economia capitalista mas com um estágio intermediário assim chamada economia mercantil simples nessa leitura o argumento do livro respeitaria uma sequência histórica linear mesmo que seria justamente a sequência de emergência da produção capitalista tudo começaria com uma economia de artesãos sem trabalho assalariado depois surgiria o trabalho assalariado e com ele a produção capitalista que se desenvolveria com a cooperação a cooperação desenvolvida essa manufatureira finalmente a mecanização e com a mecanização as forças do capital seriam finalmente liberadas para quem conhece mais ou menos a estrutura do livro um de fato a gente tem a categoria trabalho assalariado forças de trabalho aparecendo no capítulo 4 a partir do capítulo 5 marx ingressa na análise da produção em seguida a uma espécie de ampliação do repertório categorial capítulo 6 capital constante capital variável capítulo 7 taxa de mais valor capítulo 8 a jornada de trabalho e aí ele começa a análise da produção propriamente dita primeiro pela produção de mais valor absoluta aquela baseada na extensão da jornada de trabalho em seguida a produção de mais valor relativo que pressupõe a transformação do próprio processo produtivo e isso é lido como se fosse uma sequência linear então o capitalismo começou bom começou partindo de uma economia de artesãos sem trabalho assalariado dominou essa economia surgiu trabalho assalariado essa inovação modificou radicalmente o seio da produção e da própria sociedade e a partir daí tudo se desenvolveu sob o comando do capital num trânsito praticamente deliberado intencional e que vai introduzindo transformações no processo produtivo e liberando as forças da extração de mais valor ou mais valia como vocês quiserem essa não é uma interpretação impossível do capital quero dizer logo de antemão ela não é uma interpretação sem base textual tanto não é que muita gente interpreta a obra dessa maneira e a gente não está falando de pensadores exatamente rudimentares vou mencionar um aparentemente o próprio Engels interpretava o capital dessa maneira veja lá o que ele diz no prefácio do livro 3 pode passar duas aí Engels não é ninguém não é Engels ficará claro porque Marx no começo do livro 1 onde toma como ponto de partida a produção simples de mercadoria como seu pressuposto histórico para então avançar desde essa base até o capital parte precisamente da mercadoria simples e não de uma forma conceitual historicamente secundária a mercadoria já modificada de maneira capitalista então o próprio Engels está nos dizendo que Marx partiu de outra coisa que não o capitalismo eu acho que a gente não pode ignorar o fato de que Engels tenha sido um leitor privilegiado de Marx e colaborador durante quatro décadas ok isso é indisputável mas honestamente eu acho que essa leitura da obra é ainda assim insustentável entre outras razões porque por um lado Marx nunca deu indicações em favor desse tipo de interpretação ele próprio e por outro é justo ao contrário Marx nos oferece não só no capital mas em comentários diversos em obras diversas muitas indicações ao contrário em contrário pois bem antes de falar especificamente do problema eu quero dizer e de sua importância metodológica eu quero dizer que a expressão economia ou produção mercantil simples nunca foi usada por Marx nunca em lugar nenhum da sua produção pode passar tem um cara muito chato eu tenho mania de fazer essas coisas de procurar as vezes que o cara usou uma determinada palavra etc eu procurei recentemente trabalhador industrial operário no capital achei lá vinte e poucas vezes no capital todas elas na análise da fábrica quase todas elas pois bem mas esse cara tem a maior mania que eu inglês um marxista inglês já falecido chamado Chris Arthur que num texto muito interessante sobre como o nome já diz chamado mitos e lendas Marx mitos e lendas ele trata especificamente desse mito da economia ou produção mercantil simples e ele foi ele que é ele que prova que mostra que Marx mesmo jamais usou essa expressão pelo menos na sua na obra publicada econômica etc e ele mesmo não achou em correspondências a pergunta que o Chris Arthur se faz é bom de onde surgiu isso dizer do Engels Engels coloca essa expressão tasca essa expressão no prefácio do livro 3 e em edições diversas da obra ele interpola quando o Engels interpolava a palavra expressão num texto já produzido já pronto de Marx uma coisa mais ou menos pronta para publicação ele interpolava com um corchete um parênteses e todas as vezes em que a expressão economia ou produção mercantil simples aparece na obra ela aparece nesse tipo de interpolação mas como eu disse mais importante que isso é o fato de que Marx dê várias indicações em contrário por exemplo como eu disse ele inicia a obra chamando atenção para o fato de essa frase coincidíssima de a riqueza na sociedade capitalista se apresentar sob a forma de uma imensa coleção de mercadorias todos os professores que deram aula de capital certamente falaram essa frase no começo dos seus cursos ninguém resiste porque é uma frase muito bonita eu quero chamar atenção para aquela parte vermelha das sociedades onde reina o modo de produção capitalista a gente está falando de capítulo 1 primeira frase ok se fosse para logo em seguida tratar de outra coisa que não modo de produção capitalista vocês acham que um cara cuidadoso como Marx não teria avisado o leitor olha a gente tudo bem eu vou tratar da forma de produção capitalista mas nesse capítulo e até o capítulo 4 não eu estou tratando de uma economia de artesãos não há absolutamente nenhuma anotação no livro 1 Marx escreveu o livro 1 lançou a primeira edição revisou a primeira edição revisou várias versões para dar tradução trouxe alguns comentários dos tradutores etc para revisar de novo a segunda edição enfim então trabalhou durante o livro 1 durante muito tempo eu tenho certeza de que se fosse para tratar de algo que não a produção capitalista já plenamente construída Marx teria avisado o leitor mas tem lá uma indicação algumas indicações ainda mais fortes capítulo 4 pode ir ele nos dá uma indicação clara ao contrário quando diz o seguinte as categorias econômicas que consideramos anteriormente trazem consigo as marcas da história na existência do produto como mercadoria estão presentes determinadas determinadas condições históricas e para se tornar mercadoria o produto não pode ser produzido como meio imediato subsistência para o próprio produtor se tivéssemos avançado em nossa investigação e posto a questão sobre que circunstância todos os produtos ou apenas a maioria deles assumem a forma mercadoria teríamos descoberto que isso só ocorre sob a base de um modo de produção específico o modo de produção capitalista só no modo de produção capitalista a riqueza se apresenta sob a forma de uma imensa coleção de mercadorias então não é que ele esteja tratando ali do capitalismo fortuitamente ele só poderia tratar do capitalismo porque ele está tratando da sociedade em que dotada de uma produção em que a riqueza se apresenta sob a forma mercantil e é evidente que a riqueza só pode se apresentar sob a forma mercadoria se a maior parte dos produtos forem produzidos como mercadorias o que quer dizer produzidos com propósito pré-definido da troca então isso é uma questão relativamente é uma implicação relativamente clara desse trecho se eu quiser ir para fora do capital entre os Grundris são cadernos de 57 a 59 e o livro primeiro 1867 Marx produziu uma segunda tentativa de redação para o autoesclarecimento e redação para a publicação manuscritos de 61 a 63 até 1861 a 63 diz ele lá o pré-requisito o ponto de partida da formação do capital e da produção capitalista é o desenvolvimento do produto em mercadoria a circulação mercantil e consequentemente a circulação de dinheiro dentro de certo limite e consequentemente o comércio desenvolvido até certo grau é como tal um pré-requisito que tratemos da mercadoria uma vez que procedemos dela como o elemento mais simples da produção capitalista somente na base da produção capitalista que a mercadoria se torna a forma geral do produto e quanto mais essa produção se desenvolve mais os produtos na forma de mercadorias entram no processo como ingrediente então eu confesso que fico meio surpreendido com a interpretação de Engels sobre a estrutura do capital e sobre a obra etc mas eu ainda assim preservo o entendimento de que essa é uma interpretação insustentável na verdade é um erro ler o capital como se os primeiros capítulos tratassem de uma etapa de transição desde o feudalismo até o capitalismo a tal da economia ou produção mercantil simples é um erro não só do ponto de vista do respeito à intenção do autor mas muito mais importante do que isso seria um erro de leitura histórico porque jamais em lugar nenhum da Europa ou do mundo houve algo como uma economia mercantil sem trabalho assalariado isso é uma das coisas mais importantes um dos resultados mais importantes do capital é justamente a demonstração de que a troca de mercadorias só pode se generalizar a base do trabalho assalariado que significa dizer no modo de produção capitalista ok esse é um importante resultado do argumento seria essa se Marx tivesse escrito o capital dessa maneira ele seria uma péssima descrição da gênese do capitalismo e do seu desenvolvimento na verdade quem vai ler o capital tem de diferenciar dois tipos distintos de argumento usados ao longo da obra sobretudo no livro um primeiro é a reconstituição teórica da história isso existe há o processo histórico o processo de gênese da produção capitalista de seu desenvolvimento e o que Marx faz no capital não é uma história factual ele não conta nasceu o capitalismo apareceu no dia primeiro de maio de 1832 o dia que aconteceu isso ou no dia 1700 nada e se desenvolveu da seguinte maneira começou na Inglaterra começou na Escócia começou no Japão começou onde quer que seja e foi se expandindo pela Europa e depois o mundo todo o capital não é um livro de história nesse sentido ele é um livro de história em outro sentido Marx toma o processo histórico real concreto etc desde o ponto de vista teórico o que quer dizer isso quer dizer que ele examina o processo histórico tentando apanhar da análise desse processo a lógica do processo isso é a lógica causal do processo o motivo que impele a história naquele sentido que impeliu no passado a história naquele sentido e não em outro eventual sentido possível esse é o primeiro plano da obra o plano da reconstituição teórica pois bem uma vez munido da teoria isso é de uma explicação baseada no processo histórico real que tente apanhar a causalidade que move aquele processo histórico Marx pode usar essa teoria para explicar propriamente a história e isso ele faz em diversos momentos do capital em diversos momentos ele interrompe esse exercício de abstração esse caminho em que a lógica do argumento segue da história para a teoria e ruma no sentido exatamente oposto tenta esclarecer com base na sua teoria sobre a gênese surgimento desenvolvimento do capitalismo fatos históricos coisas que aconteceram enfim aconteceu isso dessa maneira porque o capitalismo tem essa e essa e essa tendência embora o capitalismo tenha essa e essa e essa tendência aquilo que nós todos deveríamos acreditar que fosse acontecer não aconteceu por conta disso e disso e disso porque a Inglaterra é peculiar dessa maneira porque os Estados Unidos tem aquela outra peculiaridade embora o capitalismo no plano geral seja armado de uma determinada maneira num contexto específico há um obstáculo a que aquela causalidade se manifeste diretamente numa sequência de fenômenos isso pode ser explicado com base na teoria nos dois casos Marx faz teoria tanto quando ele abstrai tanto quando ele usa a teoria como meio de iluminação do caminho do caminho da história porque também nesse segundo momento Marx descortina uma série de planos de análise indispensáveis para a compreensão de um objeto histórico a teoria transcende a contingência histórica isso é a processualidade histórica concreta a gente só sabe que a teoria é munida de poder explanatório quando essa teoria de novo retorna à história tentando explicar o trânsito entre A e B na história entre o momento X e o momento Y entre a realidade social X e a realidade social Y tudo bem gente é possível compreender isso para diferenciar as duas coisas eu vou tomar um exemplo isso é a reconstituição de Marx da categoria dinheiro que ocupa basicamente o item 3 do capítulo 1 livro 1 é claro que eu não vou entrar nos detalhes do argumento mas apenas indicar aqui o sentido geral do raciocínio é primeiro bom então quando chega no Marx examina a mercadoria valor de troca valor de u a mercadoria olhando a mercadoria ela tem uma dupla forma isso é ela veste uma roupa de um jeito e tem um chapéu de outro ela é útil e tem um preço coisa esquisita porque que tem preço bom tem preço porque o preço é a expressão de algo que não é evidente na mercadoria o seu valor e isso por sua vez só pode ser explicado pelo trabalho bom mas tudo bem o valor então o trabalho ainda por detrás dele está escondido na mercadoria o que a gente vê são os preços por que e de que maneira isso ocorre bom qualquer criança sabe a gente afere o valor das mercadorias pelo dinheiro essa vale mais do que aquela porque o preço é maior isso é a expressão em dinheiro é maior mas que diabo de dinheiro é esse de onde ele surgiu quando a gente olha o dinheiro hoje e se depara com o dinheiro a gente tem uma relação meio maluca a gente olha para o dinheiro e dependendo da quantidade a pessoa pira o cabeção é uma há um transe ali no dinheiro o dinheiro não revela a sua razão de ser de maneira imediata o exame material do dinheiro das funções que o dinheiro desempenha no nosso mundo não é capaz de revelar porque o dinheiro apareceu nesse mundo que tipo de necessidade social foi preenchida por aquele objeto o que pode iluminar essa origem é o processo de gênesis ok a gente não pode andar para trás na história não é isso e nem sei se adiantava porque a gente se adiantaria porque a gente não ia ver um dia D em que alguém mandou e emitiu o dinheiro a história do surgimento do dinheiro é uma história muito complexa contraditória etc com vários becos sem saída retrocesso e essa história nada mais é do que a história do desenvolvimento da troca de mercadorias pois bem o item 3 do capítulo 1 tem esse sentido ele é uma análise da gênese do dinheiro a ideia é da conta da categoria dinheiro não do processo histórico exatamente que pariu o dinheiro a ideia é usar a reconstituir teoricamente só pode ser assim o processo histórico de surgimento do dinheiro com o propósito de esclarecer afinal de contas o que vem a ser o próprio dinheiro a gente sabe o que é uma coisa quando a gente descobre de que maneira ela nasceu qual é a filiação pois bem Marx vai então fazer um duplo movimento por um lado ele vai partir do exame das formas de valor dinheiro nada mais é do que isso uma forma desenvolvida do valor e vai tentar examinar as contradições das próprias formas de valor contradições internas as formas de valor desde as mais simples até a mais desenvolvida que é o próprio dinheiro e tentar encontrar nessas contradições o motivo pelo qual foram sendo produzidas ao longo da história formas de valor cada vez mais desenvolvidas essa é uma espécie de esse é um tipo de raciocínio teórico nós examinamos um objeto quer ele tenha materialidade hoje ou não imaginando a sua existência passada e indagamos sobre a possibilidade dele trazer ao mundo por suas contradições um outro objeto que já pode ou não ter surgido historicamente examinando formas simples de valor Marx reconhece que aquelas formas seriam incapazes de dar conta ou de atender as necessidades da troca de mercadoria do desenvolvimento das trocas de mercadoria no momento em que a tal esfera da circulação isso é o âmbito em que se processam trocas de mercadoria se tornam mais complexos momentos em que a troca é mais desenvolvida isso é mais gente está trocando mais gente está trocando mais coisa e mais gente está trocando mais coisa ao longo do tempo continuamente exigem formas de valor mais sofisticadas a contradição entre as formas mais simples de valor e a própria estrutura da troca de mercadorias faz surgir formas de valor mais complexas essa é uma reconstituição teórica examinando as formas de valor a sua capacidade de atender as trocas e a própria estrutura das trocas a contradição fica patente e ao reconhecer a contradição é possível perceber a maneira resolutiva de sair dessa contradição de suportar de sustentar a partir de uma nova forma de valor um ambiente de troca mais desenvolvido pois bem esse é um lado do argumento que Marx retorna à gênese e tenta reconstituir teoricamente logicamente o surgimento de formas de valor cada vez mais desenvolvidas por outro lado isso forma uma teoria sobre a gênese do dinheiro por outro lado se essa for uma boa teoria ela tem de ser capaz de explicar o processo concreto do surgimento do dinheiro se essa for uma boa teoria ela tem de ser capaz de explicar a história concreta aquelas contradições e aquelas formas correspondentes de valor tem de corresponder a momentos contraditórios da história da história do desenvolvimento da troca evidentemente elas tem de ser capazes de representar sinteticamente como fotografias como instantâneos mesmo situações sociais muito complexas muito contraditórias que correspondem a momentos diversos do desenvolvimento da troca desde os primórdios trocas ocasionais no contato entre comunidades só pode ter sido assim no contato entre comunidades porque ninguém numa sociedade não mercantil vai acordar e dizer hoje está um bom dia para fazer uma troquinha de mercadoria numa sociedade não mercantil as necessidades são atendidas sem a troca de mercadoria não faz sentido trocar no interior dessas comunidades a troca só pode ter surgido no contato entre comunidades uma coisa relativamente trivial mas tem que ser dito tudo bem pois bem os primeiros contatos são fortuitos ocasionais para esses contatos basta formas de valor muito simples muito primitivas que dão conta de contatos ocasionais fortuitos dispersos no tempo envolvendo pouca quantidade de produtos diminuidos uma parte diminuta do produto social etc mas essas formas mais simples de valor não servem como boa fotografia de momentos mais complexos da troca porque aí as trocas não são mais fortuitas ocasionais etc olhem lá os nomes das formas de valor simples particular e universal a essas formas de valor correspondem graus de desenvolvimento da troca de mercadorias momentos em que a troca de mercadorias é simples momentos em que ela se torna uma determinação mais ampla do conjunto ou do terreno social em que ela opera até o momento em que a troca se torna efetivamente universal o que essa análise faz portanto já entrando propriamente na questão eu estou falando de método é disso que eu estou falando e é nesse caso do método apropriado a reconstituição de um processo histórico ok a questão é o que Marx fez ali ou faz ali é algo que em geral se chama de reconstituição das condições de possibilidade histórica o Lukács usa uma expressão tira uma expressão do Marx e repete ad infinitum ele fala assim ele diz assim Marx usa um argumento pós-festum depois do fato consumado uma vez que o fato tenha sido consumado isso é capitalismo desenvolvido o dinheiro está aí ok a pergunta é o que tem de ter acontecido no passado para que essa experiência que nós conhecemos de fato possa ser uma experiência factível real concreta considerando que o que a gente assume como essa experiência existe a pergunta é e que não só existe existe mas em algum momento no passado não existia a questão é o que que tem tem de ter acontecido entre esses dois momentos para que essa experiência atual seja possível essa é uma indagação de novo que só pode ser respondida no plano teórico porque a gente não pode retroceder na história a gente pode usar indícios arqueológicos etc para nos ajudar a formar uma conjectura sobre o surgimento da realidade atual mas na verdade toda toda afirmação sobre o processo de gênesis do que quer que seja é sempre uma conjectura teórica a pergunta decisiva aqui portanto é a seguinte o que tem de ter acontecido no passado para que esse presente tenha se tornado realidade Marx faz isso no item 3 do capítulo 1 faz isso ao longo das aliás se a gente tomar o capital como um todo ele pode ser compreendido sobretudo o livro 1 os outros também como uma indagação como essa o que tem de ter acontecido no trânsito entre o feudalismo e o capitalismo para que essa realidade atual tenha de fato se consumado há muitos e muitos e muitos momentos na obra que são diretamente dedicados a resposta a essa questão agora é preciso atenção a um ponto específico muito cuidado para não fazer desse tipo do reconhecimento desse raciocínio para não partir do reconhecimento desse raciocínio pós-festum para uma crença de que ele se resolve pela iluminação de uma história linear no caso do argumento a respeito da gênese do dinheiro Marx lida basicamente com quatro formas de valor muita gente acha que interpreta aquele argumento da seguinte maneira primeiro tinha só a forma simples depois só a desdobrada depois só a forma geral depois só a forma dinheiro e assim nós representamos o desenvolvimento das formas de valor surge uma depois a outra depois a outra depois a outra e finalmente aparece o dinheirão aí a grana enfim esse é um é uma é uma leitura equivocada desse desse trecho é e tomando essa ilustração como representação do método todas as análises de gênese de Marx também não operam com essa linearidade é preciso cautela é para compreender o ponto eu vou tratar desse exemplo é específico todas as formas de valor que Marx examina ali no item 3 do capítulo 1 são formas de valor vamos dizer assim modernas isso é que convivem no capitalismo desenvolvido ainda hoje se faz trocas diretas todo dia tá ok se troca mercadorias sem a mediação do dinheiro mercadorias que tem preços troca isso por aquilo sem dinheiro eu não aceito um saco de feijão por um saco por um saco de arroz porque o feijão tá caro eu quero dois há uma triangulação com dinheiro mental mas o dinheiro não entra na parada se eu vou trocar um saco de arroz eu sei quanto eu quero de feijão e vice-versa esse tipo de troca pode ser representado pela forma simples do valor percebam lá o que tá escrito x da mercadoria a vale ou valem y da mercadoria b antes de ter troca de mercadorias não tem mercadoria se fosse pra descrever um momento primitivo da troca em que a troca é fortuita nós teríamos lá escrito x produto a igual y produto b aquela é uma é uma representação da troca já desenvolvida como é todas as formas de valor porra agora eu não entendi caceta nenhuma porque eu tô dizendo que Marx tá reconstituindo um processo histórico e em seguida eu disse a vocês que as formas de valor são contemporâneas a chave pra compreender essa questão tá no grau de complexidade de cada uma das formas de valor pra evitar é dar um vou fazer uma coisa meio arriscada tô ok vou tentar explicar mais rápido trazendo um exemplo de outra ciência a biologia em particular a biologia evolutiva a análise da evolução das espécies lida com gênese porque o tema é esse a gênese das espécies pois bem nenhuma das vocês já viram aqueles aqueles quadros que descrevem a evolução das espécies e lá estão desenhados em geral não em todas mas em geral estão desenhadas espécies modernas mostra o macaco aqui mostra o orangotango lá e mostra até as bactérias já viram isso tem esse disperso no tempo né a não sei quantos milhões de anos o macaco tá lá a não sei quantos milhares de anos não sei o que tem outra espécie todas aquelas são espécies modernas pois bem nenhuma espécie moderna é um antecedente de outra espécie moderna nós não saímos do orangotango do macaco etc nós e os orangotangos temos um um ancestral comum é isso que é isso que acontece na verdade pois bem o que fazem os biólogos é estudar a complexidade imanente biológica as diversas espécies modernas e triangular reconhecendo no passado o karatê longínquo mais ou menos longínquo do ancestral que deu origem a duas espécies a duas espécies modernas entre nós seres humanos e o orangotango a espécie que nos é comum e que é comum só nós dois tá não sei quantos milhares de anos já se a gente pega nós dois mais todas as outras e as primeiras formas de vida as espécies estão lá distantes pois bem o ancestral comum tem uma analogia formal com a espécie moderna mas não é ela tá ok o ancestral que nós dividimos com o orangotango pode ser argumento suficiente para situar o orangotango naquele naquele desenho tá ok na história da evolução o ancestral que nós compartilhamos com ele vivia povoava a terra não sei quantos milhares milhões de anos e foi de uma mutação ou de várias mutações infinitesimais naquelas espécies etc o surgimento que no final das contas pariu-se duas espécies modernas o orangotango de um lado e o ser humano do outro mas nós não viemos do orangotango o dinheiro não surgiu da forma simples etc a forma simples em sua simplicidade tem uma analogia formal com as formas de valor que tinham de predominar por sua simplicidade no momento em que a troca também era simples eu posso usar a forma simples como um retrato daquelas condições sabendo que no entanto elas são a expressão moderna de algo já superado tá ok tudo bem gente não é uma coisa fácil mas eu acho que também não é algo impossível no capítulo 2 Marx trata diretamente disso quer ver ele fala isso que eu tô dizendo agora fala mesmo aqui alguém colou uma faixa que nem essa do lado de cá aí eu de vez em quando eu fico colado aqui na mesa enfim tá meio ridículo mas se eu ficar aqui com a barriga presa não é porque eu tô maluco não porque tem cola diz ele lá a troca direta de produtos tem por um lado olha o que ele tá dizendo eu não tô inventando um capital de Niterói tá escrito mesmo tem base textual a troca direta de produtos produto produto por produto tem por um lado a forma da expressão simples do valor e por outro ainda não a tem aquela forma era x mercadoria a igual y mercadoria b a forma de troca imediata de produtos é x objeto de uso a igual y objeto de uso b aqui antes das trocas antes da troca as coisas a e b ainda não são mercadorias porque não eram produzidas com propósito pré-definido da troca eram excedentes mercantis que se encontravam fortuitamente no contato entre duas comunidades que antes eram separadas ou que não se conheciam como quer que seja mas tornam-se mercadorias apenas por meio delas na troca é que o caráter mercantil se efetiva tá ok depois que a troca se processa eu posso dizer posso chamar de mercadoria porque pós-festum o caráter mercantil se revelou mas não havia nada por antecipação que pudesse dizer que aquele objeto de uso fosse ou viesse ser mercadoria como que define a mercadoria justamente a produção com propósito pré-definido da troca logo de cara esse caráter mercantil tá descartado pois bem as formas de valor estudado por Marx estudados por Marx nesse caso como eu disse revelam a complexidade de um processo evolutivo o processo no caso é o processo de generalização da esfera das trocas que envolve três dimensões uma dimensão temporal isso é as relações de troca se tornam mais complexas quanto menor o tempo entre uma troca e outra do ponto de vista social isso é quando as trocas se tornam mais frequentes a troca se torna mais complexa quando ela se dispersa espacialmente isso é quando um terreno do globo maior é atendido pela relação mercantil e as trocas se tornam mais complexas intensivamente quando a relação de troca se intensifica eu quero dizer por isso quando a relação de troca penetra de maneira mais profunda no tecido da vida social por exemplo no final do século XIX em grande parte as artes e os esportes não eram mercantilizados não eram sujeitos a relação mercantil hoje são integralmente dominados pela produção mercantil capitalista então a troca desde o final do século XIX e hoje penetrou profundamente no tecido da vida social e continua penetrando hoje em dia mais intimamente no nosso lar as coisas daqui a pouco como eu costumo dizer os filhos vão nos cobrar ou a gente os pais vão cobrar dos filhos pelas refeições que nos serviam porque a mercantilização atingiu um patamar praticamente universal absoluto vejam as formas de lazer privado crianças no século XX brincavam com brinquedos produzidos por eles mesmos em atividades lúdicas sem nenhum caráter mercantil hoje em dia isso foi praticamente eliminado da convivência familiar para muitas e muitas e muitas famílias que vivem nesse mundo pois bem a generalização da troca como qualquer processo histórico quero enfatizar isso não é linear muito contraditório até o que tomou séculos e séculos e séculos e séculos houve como vocês todos sabem momentos de florescimento mercantil na antiguidade e há um recuo disso no começo da idade média aliás a idade média entre outras coisas se define justamente pelo recuo das relações mercantis durante a idade média há pouco a pouco um retorno do florescimento comercial até que finalmente sei lá mais ou menos século XIV XV para cá a troca começa a se expandir já com um proto-caráter capitalista que se evidencia e se torna ostensivo a partir do século XVI sobretudo Marx reconstitui esse processo por intermédio de uma análise das formas de valor rapidamente desde a forma mais simples singular até a forma universal a forma universal do valor é justamente o dinheiro o dinheiro é a forma de valor que é necessário indispensável para o fluxo mercantil no momento em que a troca de mercadoria se torna efetivamente universal é disso que se trata assim Marx explica a gênese do dinheiro pois bem para fechar o ponto a reconstituição da gênese do dinheiro não é uma reconstituição factual não é uma reconstituição histórica nesse sentido as primeiras moedas surgiram de atal as notas aparecem no dia assim podia fazer uma história do dinheiro dessa forma uma história factual muita gente fez uma história do surgimento do dinheiro dessa forma os primeiros bancos o dinheiro de crédito surge dessa maneira etc etc trata-se na verdade de uma reconstituição teórica que busca um reconhecer como novas circunstâncias ou seja novas formas de valor são produzidas a partir de circunstâncias menos complexas dois pretende representar situações históricas muito complexas pela existência de determinadas formas de valor esse não é um relato do processo histórico concreto mas uma reconstituição histórica da sua lógica imanente como se trata de uma boa teoria no entanto ela permite a Marx já na seção 4 do capítulo 1 na seção seguinte explicar a história concreta do surgimento do dinheiro destacando conjunturas marcantes desse processo que nada mais é do que o processo de desenvolvimento da troca mercantil leiam lá na seção do fetismo vocês vão ver um relato como esse Marx não faz uma história uma história do surgimento do dinheiro etc mas ele ilumina um ou outro momento que são de fato capazes de caracterizar aquele processo de desenvolvimento esse não é o único momento do capital em que Marx desce ao terreno da história para mostrar que a teoria tem poder explanatório e descobrir nesse exercício inclusive novos planos de análise por exemplo no capítulo para mencionar só o livro 1 capítulo 8 ele faz isso nos capítulos 11 a 13 e nos capítulos nos capítulos 24 e 25 atenção esses não são só capítulos históricos muitas vezes quando Marx desce ao terreno da história a história revela a ele novas determinações do capitalismo caso típico disso capítulo sobre a jornada de trabalho percebendo a desmesura da exploração extensiva do capital isso é aquela baseada na expansão da jornada de trabalho ou no aumento de sua intensidade Marx reconhece o começo da luta de classes típica dessa sociedade aqueles que sofrem com esse processo a classe trabalhadora pouco a pouco se insurge contra ele há uma reação social contra esse processo essa reação social obriga o capital a encontrar métodos diversos para dar sequência ao seu processo de produção de mais valor baseado na exploração do trabalho etc etc aquele argumento aquele raciocínio aquele descortinar da história revelou a necessidade de uma nova categoria de um novo plano de desenvolvimento do capital que é aquilo que Marx vai chamar de mais valor relativo dito isso e isso já me ajuda bastante com o que vem depois eu vou passar o item dois tratando de um tema que parece não ter a ver com o método mas tem como vou dizer depois afinal de contas qual é o objeto do capital o capital se ocupa de que parece ridículo dizer mas o capital se ocupa do capitalismo não está dito ali capital é uma teoria não é uma teoria sobre qualquer coisa ele é uma teoria sobre a sociedade capitalista a gente pode é bom prefácio o capital não começa no livro no capítulo 1 tem um prefácio hiper bem cuidadoso etc escrito para a primeira edição depois tem vários pós-faces etc mas o prefácio da primeira edição é muito rico todos eles são interessantes tem momentos interessantes mas alguns deles são meio tediosos porque Marx ou Engels tentam um ou outro responder críticas etc nem sempre são críticas interessantes às vezes por alguma razão o crítico teve alguma fluência num momento determinado e eles respondem é o cara mas às vezes se trata só de um idiota e eles por obrigação mostraram ao idiota que ele era idiota alguma coisa desse tipo agora em todos os prefácios ou pós-faces tem uma ou outra passagem muito interessante o da primeira edição é lindíssimo logo de cara lá ele diz com todas as letras o que pretendo nessa obra investigar é o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e circulação o capital não é uma obra sobre o comunismo porque tem que ser dito isso por incrível que pareça ainda hoje é uma obra sobre o nosso tempo a nossa época o tema dessa obra é o capitalismo é a sociedade em que isso que ele reconhece como capital domina a vida humana pois bem a única forma de sociedade que de fato o capital dominou a vida humana é a sociedade capitalista tem uma discussão não vou entrar nela sobre a dominância do capital no socialismo real etc 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 não vou entrar nisso aqui pois bem como não havia socialismo real ao tempo de Marx a gente sequer precisa elucubrar sobre essa sobre essa questão Marx se ocupa do capitalismo esse é o tema é o tema do do capital está dito lá no prefácio da primeiríssima edição ok mais adiante ele vai também de modo sintético descrever o objetivo da obra a finalidade última desta obra é desvelar a lei econômica de movimento da sociedade moderna ok lei econômica de movimento da sociedade moderna só a passagem de muito peso teórico por duas razões primeiro porque Marx está nos dizendo com todas as letras que a época moderna tem uma peculiaridade ela é dominada por uma lei econômica ele estudou o feudalismo disse isso o feudalismo é o contrário disse que o feudalismo era dominado pela política e pela religião disse disse que disse da antiguidade clássica que a política era a esfera dominante mas para a sociedade a sociedade moderna a processualidade a história da sociedade moderna deve ser caracterizada por uma lei econômica e ele vai explicar isso na obra agora atenção ele não fala por leis econômicas ele fala por uma única uma singular lei a minha interpretação é que ele está falando da lei do valor vocês vão aprender tudo sobre ela com o Marcelo amanhã e o que sobrar com o André e Bianca mas comigo não por incrível que pareça eu tenho que fazer esses esclarecimentos aqui nos meus cursos nos meus cursos porque tem uma má compreensão sobre o objeto do capital o capital não estuda nem sociedades pré-capitalistas nem o comunismo o capital estuda o capitalismo e como o estudo tem pretensão de revelar propriedades determinações que caracterizam o capitalismo enquanto tal e não numa época num lugar etc se Marx pode estar certo ou não sempre tem essa possibilidade ele pode ter acertado ou não mas se ele acertou aquela obra tem validade para hoje porque nós ainda vivemos numa sociedade numa sociedade capitalista ele não escreveu sobre o capitalismo da Inglaterra do século XIX ele escreveu sobre o capitalismo como eu disse ele pode ter acertado ou não mas se ele acertou essa obra ainda tem ainda nos serve para alguma coisa a segunda razão pela qual eu quero faço questão de preservar essa anotação nessa aula tem a ver com o método mais diretamente pelo menos para um materialista o método é determinado pelo objeto e não o contrário isso para qualquer materialista teses sobre Feuerbach de Marx sinteticamente é o objeto que determina são as propriedades do objeto que determinam o modo de conhecê-lo e não o contrário não é a postura metodológica que determina as propriedades do objeto isso significa dizer que a primeira pergunta que um metodólogo deve se fazer quando está tratando de método é justamente essa afinal de contas o que está sendo estudado se se trata de um objeto que tem fixidez que é fixo diante do tempo da vida humana talvez seja pertinente um determinado método se se trata de um objeto que é revolucionado em tempo humano ou em tempo de registro humano etc o método deve ser outro como eu disse enfatizo as propriedades do objeto que nos revelam a maneira de conhecê-lo e é justamente por isso que em geral a temática do método transcende a própria posição científica e se eleva e se eleva ao plano filosófico para isso é preciso uma caracterização geral do objeto aquela que deve ser oferecida pela filosofia em particular por um ramo da filosofia chamado ontologia estudo geral sobre a existência essa caracterização geral do objeto deve nos revelar propriedades desse objeto que nos habilitam a conhecê-lo ponto final acabou o trabalho da filosofia da ciência tudo que vem depois é ciência tudo que vem depois já é o estudo sobre as propriedades detalháveis sobre os detalhes nós passamos daquele rascunho geral para uma análise propriamente dita do objeto específico etc essa colaboração entre a filosofia da ciência e a ciência é justamente o resultado dessa relação entre o objeto e o método é porque o objeto nos determina a maneira de conhecê-lo que nós não podemos partir do método nós sempre devemos partir do objeto mas se a gente não parte do estudo como é que a gente sabe qual objeto por um estudo prévio que caracteriza os termos gerais do objeto a figura geral do objeto eu vou fazer exercícios como esse agora justamente agora então vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer por exemplo Marx parte de uma teoria social ele no capital não produz não nos oferece exatamente uma teoria sobre a sociedade enquanto tal o objeto a gente acabou de ver é o capitalismo mas se a gente ler direitinho o capital nós vamos ver que em vários momentos ele muda o nível de abstração também vamos ver isso logo depois e passa a tratar de propriedades universais da existência social o que quer dizer isso propriedades que o capitalismo compartilha com outras formas de sociedade não é difícil entender esse negócio universal particular em geral basta a gente olhar para nós mesmos eu João ou qualquer um de vocês nós somos indivíduos singulares da espécie humana tem propriedades que descrevem a nossa singularidade a minha joanidade e a existência singular de vocês eu sou baixinho agora barrigudo coisas que são minhas do João só eu sou filho de o nome do meu pai é pasmem e o Dermes e da minha mãe Marlise por incrível só eu sou filho desses dois chamados João tem mais outros três só eu nasci no dia 27 março de 73 só eu nasci de uma determinada maneira só eu tenho essa por conta dessa conjugação esquisita uma estrutura singular minha isso me define como eu disse define a minha joanidade mas eu também sou brasileiro contemporâneo de vocês ainda me creio jovem etc etc essas são condições particulares da minha existência joanina ou joânica sei lá para atingi-las eu preciso transcender minha singularidade perguntar que tipo de atributos particulares eu compartilho com outros indivíduos da minha classe dessa classe particular por exemplo nós acredito a maioria das pessoas daqui é brasileiro nós somos brasileiros nascidos nesse tempo nessa época queiramos ou não nós compartilhamos uma determinada influência sociocultural isso é inevitável nós nós escolhemos nascemos aqui agora nesse tempo isso é o nosso esse ambiente sociocultural incide sobre a nossa existência de maneira comum essa é uma determinação particular mas para além dela eu poderia falar da efetiva universalidade humana contida em mim e em vocês eu sou um representante desse gênero vocês também como representante desse gênero gênero humano eu tenho de conter na minha singularidade propriedades que me definem não como João ou como brasileiro mas como ser humano pois bem eu posso estudando a mim mesmo João eu posso reconhecer atributos singulares particulares ou universais por exemplo capítulo 5 item 1 primeiro capítulo 5 mesmo item 1 do capital ali Marx está estudando propriedades universais da produção capitalista ele está estudando a produção capitalista sim mas todas aquelas propriedades que ele descreve naquele momento o capitalismo a produção capitalista compartilha com todas as outras formas de produção inclusive com produções vindouras porque se ele estiver certo pode ou não aquelas propriedades caracterizam a produção enquanto tal e não a produção capitalista em sua singularidade o capitalismo inglês ou sua particularidade o capitalismo enquanto forma histórica etc aquela análise se estiver correta é uma análise sobre o capitalismo que revela seus atributos gerais tudo bem dessa produção por exemplo não se produz a produção humana é intencional é uma produção intencional não importa qual todas a produção humana é assim na escravidão é assim no capitalismo e virá a ser assim no comunismo vamos chegar lá é certo temos que lutar mas a gente chega lá é lutando bastante mas o se se trata de uma produção intencional e se as coisas não surgem do nada análise de pressupostos quais são os pressupostos reais para que uma prática intencional se efetive a indagação é uma análise é um raciocínio como aquele pós-fest considerando que as práticas humanas são intencionais e que os seres humanos não podem mover o mundo com a sua imaginação ao contrário do mestre Yoda sei lá é preciso que se reúnam as condições materiais para transformar ideias em realidade que condições são essas objetos e meios de trabalho essa é uma análise de novo de pressupostos em todas as formas de produção se o trabalho é intencional ele tem aqueles pressupostos não só no capitalismo como é que Marx descobriu isso estudando a produção capitalista e não outra estudando João eu posso descobrir o DNA humano separando e estudando esse DNA só para mencionar um atributo biológico do ser humano pois bem Marx estuda o capitalismo e descobre por ele através dele atributos da sociedade há no capital diversos momentos em que isso acontece acabei de mencionar um capítulo 5 e tem um há outros não vou fazer aqui um inventário desses momentos mas eu vou mencionar um um achado dessa forma que é muito importante do ponto de vista da teoria social Marx tem uma compre... Marx concebe a sociedade de uma maneira particular qual? Vejamos prefácio livro 1 primeira edição de modo algum retrato com cores rosas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário isso quer dizer eu meti o pau nesses dois ok mas aqui se trata só se trata de pessoas na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas as portadoras de determinadas relações e interesses de classe meu ponto de vista que aprende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como processo histórico natural pode menos do que qualquer outro responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente tinha que passar desculpa deixa eu até aí socialmente uma criatura por mais que subjetivamente ele possa se colocar acima delas há muita gente que encara essa passagem como um exemplo inequívoco do desprezo do marxismo pela condição individual mas é fácil afastar essa leitura superficial e apressada mesmo bastando para isso compreender a passagem no âmbito da concepção de sociedade implícita a essa obra e que às vezes se explicita nela em outros textos eu sugiro nesse particular fortemente a ideologia alemã para marx a sociedade não é uma soma de indivíduos para marx a sociedade também não é a soma de um grupo de indivíduos ou de grupos de indivíduos para marx a sociedade não é concebida como mera agregação de indivíduos e de seu comportamento sem conteúdo próprio que exceda esse agrupamento essa concepção é chamada de atomismo social e ela implica uma postura metodológica o individualismo metodológico é óbvio vejam como a teoria sobre a existência forma o método se se concebe a sociedade como mera soma de indivíduos sem conteúdo próprio é óbvio que o estudo sobre a sociedade deve partir do estudo sobre o indivíduo daí que o individualismo metodológico é mera expressão de uma teoria sobre a existência qual? essa atomista que afirma que a sociedade não tem conteúdo próprio sendo mero agrupamento de indivíduos isolados pelo método eu consigo descobrir qual é a teoria social e por outro lado uma determinada concepção sobre o objeto sobre a sociedade implica determinado método pois bem a concepção de sociedade de Marx é o que muitos filósofos chamaram de relacional ou seja a sociedade para Marx se vocês quiserem usar a palavra soma tudo bem mas eu prefiro articulação é a articulação de relações sociais e das relações entre as relações acontece que nas suas relações sociais os indivíduos jamais comparecem como indivíduos abstratos esses que aqui é uma casa de economia aqueles da teoria neoclássica etc indivíduos carentes de determinações indivíduos que são loucos sem conteúdo social pessoas os indivíduos jamais aparecem dessa forma os indivíduos sempre aparecem como categorias personificadas isso significa dizer que as relações sociais são observadas ênfase teoricamente como relações não como relações entre indivíduos concretos mas entre para usar a expressão de Marx pessoas que representam categorias por exemplo a relação pertinente para estudar a nossa época mais relevante é aquela que se estabelece entre capitalista e trabalhador não importa quem ocupe cada uma dessas posições no momento contingente da história a relação não se define pela ocupação por indivíduos concretos ela antecede essa ocupação e dá sentido a ela as pessoas só se relacionam como capitalistas e trabalhadores porque essas posições tem antecedência lógica e histórica a ocupação evidentemente as pessoas só podem funcionar como um casamento hiper tradicional marido e mulher aquela coisa porque antes existia esse tipo de relação matrimonial existe esse tipo de relação matrimonial as pessoas só podem se relacionar como professor e aluno porque existe um processo educacional que opõe de um lado e professor e aluno do ponto de vista da reconstituição teórica da sociedade não importa de fato quem são as pessoas que ocupam essas posições importa o que implica cada posição na relação com a outra para o trato social perceba a diferença com o exemplo extremo um senhor de escravos pode ser mais ou menos cruel com os escravos ele pode ser bonzinho ou pode estuprar a moça escrava sacrificar o marido dela etc pode ser horrível uma figura hedionda mas nem ao mais bonzinho senhor de escravos nem o mais bonzinho senhor de escravos se é que isso existiu algum dia nem esse sujeito fictício ou não tem a sua disposição a condição a possibilidade de alforriar todos os seus escravos sem deixar de ser senhor a posição de senhor de escravo impõe a ele um determinado fazer na relação com seus escravos e vice-versa essa não é uma coisa que o sujeito possa escolher ele pode deixar de ser senhor de escravos evidentemente alforriando todos os seus escravos mas enquanto o senhor de escravo ele não pode alforriar os seus escravos a ocupação daquela posição social impõe limites a ação e é isso que deve ser estudado quando deve ser perseguido quando se reconstitui teoricamente a sociedade agora é verdade a condição individual conta em outro plano não exatamente no plano teórico no plano da produção teórica mas naquele outro da utilização da teoria para explicar a história a história concreta se se trata de estudar um fenômeno concreto a partir de uma teoria sobre vou dar um exemplo a geopolítica da segunda guerra mundial ok é preciso estar munido de uma teoria sobre a não só geopolítica mas sobre a economia e o desenvolvimento do capitalismo que produziu aquele estado de coisas etc mas é preciso também se se trata daquele episódio histórico específico saber quem era quem ali se era Churchill de um lado e Hitler do outro ou se Stalin é preciso saber quem ocupava a posição de liderança daqueles determinados países etc que se engalfinharam naquele conflito de implicações mundiais ok a teoria ali mune instrui um estudo da história particular é essa que deve levar em conta a influência dos indivíduos sobre o curso da história mas a reconstituição teórica é algo diverso disso ok nesse caso de fato as pessoas lamento informar não importam ok o que importa são as posições a gente tem que saber quais são as posições importantes relevantes para definir um determinado arranjo social no caso do capitalismo há pelo menos duas que são imprescindíveis capitalista e trabalhador assalariado é ao longo da história do capitalismo grupos sociais diversos ocuparam essas posições hoje o capitalista de cartola aquele antigo ainda existe ok mas está longe de ser a figura típica do capitalista se a gente pensa nos fundos de pensão quem são os donos dos fundos de pensão trabalhadores é fundo de aposentadoria ok um fundo de pensão é tão capital quanto qualquer outro ele é gerenciado por um possivelmente um grupo de administradores profissionais hiper bem remunerado mas trabalhadores tudo bem é difícil porque são regiões de sombra os caras ganham tanto que podem passar para o lado de lá a qualquer momento mas em tese são remunerados salariados etc ganham bônus etc a figura do capitalista de cartola não comparece nessa relação entre capital e trabalho no caso dos fundos de pensão essa é uma novidade do nosso tempo a gente teria uma partiria produziria uma péssima teoria sobre a relação capital trabalho se usasse a figura dos fundos de pensão como representação da relação entre capital e trabalho assim como nós formaríamos uma figura parcial da relação entre capital e trabalho se prescindíssemos dessa relação qual é a maneira de escapar desse jogo dessa plenitude infinitude de situações concretas é abstrair e chegar teoricamente as relações propriamente ditas afinal de contas o que define o capitalista o que define o trabalhador salariado e essa relação entre eles dito isso agora eu posso ser muito econômico ok isso porque eu preciso responder uma questão que surge espontaneamente tão logo a gente tenha formado essa concepção relacional de sociedade isso é como relacionar teoricamente os indivíduos e seu agir a malha de relações sociais que constitui a sociedade tudo bem o que importa são as relações sociais mas afinal de contas como a gente conecta os indivíduos que vão preencher essas relações essas posições nas relações sociais que constituem a sociedade de que maneira a gente transita de fato entre o plano individual que é imprescindível e o plano e o plano propriamente social bom essa questão é tão simples quanto isso o que eu acabei de dizer significa o seguinte para Marx há dois bichos diferentes de um lado a sociedade de outro lado os indivíduos são conectados dialeticamente são relacionados dialeticamente mas a lógica das relações sociais não é exatamente a lógica do trato individual das ações individuais eu não consigo reconstituir as relações sociais partindo das práticas individuais nem que eu quisesse porque essas práticas individuais tem um condicionante prévio se eu fosse fazer um curso sobre esse tema eu teria agora de fazer um inventário bom veja bem Marx é um tem uma teoria social relacional dessa maneira existem outras Weber do Kain o atomismo e por aí vai eu teria que fazer um inventário dessas dessas teorias mas eu vou direto ao ponto aqui porque não tenho não tenho tema tempo como eu disse Marx diferencia o agir humano individual das estruturas sociais são coisas diversas que tem entre si uma relação íntima como a gente como a gente vai ver estruturas sociais como a linguagem o estado o sistema humanitário a estrutura de classes e por aí vai condicionam a atividade dos indivíduos no sentido de que estabelecem os limites e as possibilidades para o que os indivíduos podem fazer essa é a noção de determinação em Marx isso quer dizer determinação em Marx não pode ser última instância determinação em Marx quer dizer justamente isso não se trata de uma lei de ferro ou de bronze ou de o que quer que seja que estabelece uma atuação absoluta única do determinante sobre o determinado determinação isso é não quer dizer que a determinação não esclarece uma imposição do determinante sobre o determinado de um resultado que acontecerá com mais ou menos tempo quando a lei de ferro se impor ou algo desse tipo determinação em Marx quer dizer delimitação de um campo de possibilidades concretas por exemplo as estruturas linguísticas nos habilitam a falar a linguagem nos habilita a falar e estabelece os limites dos nossos atos de fala mas elas não dizem o que a gente vai dizer elas não especificam por antecipação o que a gente vai dizer há sempre um espaço para a ação individual para a escolha individual as estruturas linguísticas determinam os nossos atos de fala nesse sentido exato estabelece o campo de ação o campo de possibilidade dos atos de fala tanto no sentido de habilitar os indivíduos a falar quanto no sentido de coibir ou limitar as falas as falas possíveis mas elas não são capazes de estabelecer uma determinação daquela forma direta uma imposição daquela forma direta isso significa que isso só acontece porque na relação entre indivíduos e estruturas sociais as estruturas sociais tem antecedência histórica todo mundo nasce com a sociedade já posta tudo bem eu posso fazer uma coisa retrocedente e o que eu vou encontrar lá não é um indivíduo que criou a sociedade o que eu vou encontrar é uma longa transição histórica que fez surgir o gênero humano a sociedade com ele antes disso não tinha nem o indivíduo humano propriamente dito nem a sociedade há uma transição muito contraditória tão difícil quanto a gênese de qualquer outra espécie na evolução das espécies mas uma vez que tenha sido posta a sociedade todos os indivíduos nasceram em sociedade as estruturas que condicionavam o agir desses indivíduos tem antecedência sobre os indivíduos e o que pode fazer os atos individuais duas coisas reproduzir as coisas como elas estão as estruturas tais como elas estão às vezes até inintencionalmente na maior parte das vezes inintencionalmente ou transformar as coisas esse é um resultado meio inquietante da teoria de Marx a prática individual para Marx não tem capacidade criativa nesse sentido os indivíduos não podem criar a sociedade do nada os indivíduos podem transformar inclusive de maneira radical a sociedade que eles receberam nas relações antepassadas mas a atividade social sempre opera sobre as estruturas pré-existentes diga-se de passagem não escolhidas pelos próprios pelos próprios indivíduos os indivíduos atuam coletivamente em suas relações sobre as estruturas sociais o resultado da articulação desses agires não é intencional não pode ser dominado pelos indivíduos é complexo demais para que o seja há casos limites as revoluções por exemplo em que os indivíduos conseguem exercer um determinado influxo mais direto sobre as estruturas e sobre a história mas esses são casos limites na maior parte das vezes os indivíduos produzem intencionalmente nas suas relações um influxo sobre as estruturas sociais que são ou não transformadas por esses por esses atos já as práticas individuais por outro lado tem outra natureza elas são coisas diversas as práticas individuais são marcadas as humanas pela intencionalidade o que define a prática humana como uma forma de atividade se comparada com as formas análogas encontradas nas outras formas de vida é justamente a intencionalidade isso que caracteriza a ação individual não está presente na malha de relações sociais que constitui a sociedade a sociedade não tem um rumo pré-definido intencional produzido por um sujeito criador etc etc a sociedade é o resultado inintencional da articulação desses indivíduos isso não quer dizer que os indivíduos não possam atuar deliberadamente sobre as estruturas sociais mas quer dizer que em geral essa atuação deliberada tem caráter negativo em muitos textos nos quais Marx lidou com o comunismo ele escreveu o movimento comunista como um movimento essencialmente negativo movimento de dissolução das formas de opressão típica da sociedade burguesa para quem acha que isso é pouco pensem na abolição da escravidão a abolição é um movimento negativo que liberou poderes sociais reprimidos por aquela estrutura opressiva a escravidão ok é claro que nós gostaríamos que essa liberação tivesse sido mais ampla caso não fosse o cenário social em que ela acontecesse mas a abolição é uma prática transformadora que ninguém cujo caráter revolucionário ninguém pode pode negar acho eu e que é tem caráter essencialmente negativo por exemplo eu poderia oferecer a vocês muitos exemplos muitos exemplos do capital nos quais Marx diferencia claramente o agir individual do seu resultado sobre as estruturas do capitalismo etc no livro 1 tem um exemplo sobre o qual todos os professores são obrigados a falar que é o do capítulo 10 em que Marx dá conta ele percebe uma coisa muito engraçada no capitalismo todo mundo quer mais valor valor a mais e mais valor também mais valia e valor a mais quer ter mais valor no bolso mas olha que coisa maluca os capitalistas procuram obter porções maiores de valor barateando as mercadorias que eles produzem não é questão esquisita o capital no seu sentido geral tende ao barateamento dos produtos aumenta a produtividade portanto a redução do valor unitário das mercadorias mas todos os capitalistas querem ter mais lucro ou seja mais dinheiro no bolso mais valor no bolso essa é uma coisa muito contraditória o que ele vai perceber que essa contradição é reflexo é expressão desse caráter bipartido da existência social Marx diferencia claramente no capítulo 10 de um lado a tendência geral do capitalismo a expandir a taxa de mais valor e o capitalismo só pode fazê-lo elevando a produtividade social isso é a produtividade do trabalho social isso de um lado plano estrutural e de outro lado a motivação individual que compel cada capitalista ao aumento da produtividade bom por que que os caras fazem isso porque estão imersos no ambiente de concorrência os concorrentes podem simplesmente levar os capitalistas a falência vendendo mercadorias mais baratas antes que o concorrente o faça o sujeito procura elevar a produtividade dos trabalhadores sob o seu comando a sua empresa etc produzir mercadorias mais baratas e ganhar na quantidade deslocando concorrentes que produzem mercadorias mercadorias mais caras o que quer o capitalista individual lucro mas o que ele produz ele produz o que ele faz é reproduzir uma tendência do capitalismo a tendência ao aumento do mais valor relativo ou da taxa de mais valor se vocês quiserem essas duas coisas são coisas distintas eu só compreendo aquele argumento se eu entender antes que Marx está diferenciando ontologicamente teoria geral teoria sobre o ser está diferenciando na sociedade dois planos de análise a sociedade é a única forma de existência com essa bipartição porque só nela a teleologia a atividade intencional tem caráter efetivo como motor da forma de existência existe até alguma intencionalidade antecedente entre animais superiores só entre animais superiores mas essa intencionalidade não é capaz de produzir um efeito retroativo transformador sobre a biologia sobre a esfera da vida na sociedade o motor que compelha adiante a história é a prática intencional olha que coisa curiosa atividades intencionais dos indivíduos se articulam nessas relações nas quais os sujeitos ocupam a posição de categorias personificadas constituindo não intencionalmente o processo histórico então grosseiramente falando essa é a compreensão que Marx nutre sobre a sociedade muitos bom se é assim implicação metodológica eu não posso ser individualista não posso partir do estudo de indivíduos seria um erro grosseiro etc etc eu não posso desprezar as estruturas sociais e não posso desprezar o efeito das práticas individuais sobre essas sobre essas estruturas essa o reconhecimento dessa teoria social afasta de cara o estruturalismo de um lado o voluntarismo de outro e com ele o individualismo não é pouco quatro o argumento do capital abrange raciocínios pode tudo bem abrange raciocínios em diferentes níveis de abstração do ponto de vista do método esse é um dos pontos mais importantes pelo simples fato de que muitas leituras o capital é uma obra muito complexa comporta muitas leituras mas não todas de fato tem algumas que são toscas assim com todo o respeito a gente sempre vai ver uma disputa interpretativa entre interpretações recheadas que se remetem a obra que tem encontram o respaldo textual etc e essa briga não vai acabar num objeto dessa complexidade a gente não precisa brigar por causa disso no final das contas ser marxista implica entre outras coisas ter uma atitude crítica diante do capitalismo e querer uma outra forma da sociedade essa posição teórica está associada a nossa postura política comunista etc 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 a convergência nesse campo político às vezes é suficiente para que nós deixemos de lado a minudência teórica e o outro não a gente se engalfinha até o último momento por uma vírgula eu acho que é isso eu acho que não é aquilo em algum momento tem que ter entendimento de que nós precisamos caminhar conjuntamente que bem ou mal ninguém é marxista se não quiser ver uma sociedade comunista existindo não deveria ser pois bem marxismo significa isso um estudo teórico do capitalismo crítico e uma implicação política desse estudo pois bem eu crio que essa do ponto de vista da teoria em particular do método esse é um dos temas mais importantes porque a gente pode afastar algumas leituras muito rudimentares da obra o que eu disse ali naquela assertiva é que o livro tem argumentos em níveis diferentes de abstração o que só pode ser compreendido adequadamente se a gente entender o que significa para Marx exercício de abstração eu posso fazer um contraste rápido a economia a ciência econômica também faz abstrações Marx está fazendo uma crítica dessa ciência não de uma teoria particular não é uma crítica a Ricardo é uma crítica da economia política dela como um todo das formas teóricas comportadas no interior dessa dessa ciência pois bem os economistas fazem abstrações mas em geral na teoria econômica a abstração tem o seguinte propósito descreve-se uma figura simplificada de um objeto complexo com o propósito de representar por intermédio daquela figura simplificada ou objeto complexo a abstração aqui é o passo último primeiro e último do próprio argumento teórico aqui tem aqui devem estar dando aula lá em cima disso macroeconomia em geral como é assim uma economia fechada e sem governo quer dizer não tem relações com o resto do mundo e não tem governo uma maluquice completa aí o cara pasmem os caras falam no estudo de uma economia fechada segundo governo de política econômica política econômica de quem se não tem governo eu sou absolutamente maluco em tese aquela descrição simplificada é capaz de apreender propriedade do objeto complexo aí atinge o êxtase quando é uma economia com o governo e setor externo mas ainda assim uma representação muito rudimentada da da economia como um todo porém Marx abstração não tem absolutamente nada a ver com isso aliás ele fez inúmeras críticas a esse tipo de procedimento abstrativo tal como exercitado por exemplo por Ricardo que eu usava muito ao contrário do que parece isso é extremamente simples e o próprio Marx nos ajudou bastante no prefácio da primeira edição logo depois daquela passagem que eu li para vocês em que ele delimita o objeto de estudo modo de produção é isso que eu vou estudar o modo de produção capitalista e aí ele indica a mercadoria como o primeiro passo desse estudo a gente vai começar pela célula econômica dessa sociedade a mercadoria em seguida Marx vai lidar com uma dificuldade enfrentada pelos cientistas que estudam a sociedade dos cientistas sociais diz ele lá os que ocupam das ciências da natureza assim como nós que eu aqui que estou me ocupando de um objeto social lidamos com uma eles e nós lidamos com uma totalidade de bastante complexa de relações estruturas mecanismos condições objetos etc esses objetos a sociedade e a existência geral são hipercomplexos são formados são formados por relações e planos muito diversos como não é possível reproduzir a infinitude das relações que conformam esse a natureza ou a sociedade objeto é em sua integral complexidade a análise deve sempre partir do isolamento de algum momento ou condição que favoreça o entendimento da totalidade ou pelo menos dos momentos mais imediatamente interessantes ao aquele que se debruça sobre o objeto é abstração em Marx quer dizer sobretudo isso a fixação num determinado momento de uma totalidade dotada de infinitas relações e a abstração do restante fingir que não vê momentaneamente porque se sabe desde o início que aquele momento isolado só existe em sua plena determinação na malha de relações que ele possui com objetos processos determinações circunvizinhas o que significa dizer que o processo de abstração nunca tem um fim se se trata de um objeto dotado de infinitas determinações a análise parte de momentos determinados e abstrai de muito no início à medida em que a análise progride novas categorias planos de análise domina e os inteiros da totalidade são integrados àquela análise quando isso acontece o nível de abstração cai vejam bem não porque são integrados categorias mais tangíveis ou intangíveis abstratas nesse sentido mas propriamente do cotidiano ou não mas sim porque a análise levou em consideração um número maior de determinações daquele objeto a partir de um ponto fulcral não exatamente a mercadoria mas as relações de troca Marx começa a estabelecer o nexo entre esse momento a troca de mercadorias e as relações circunvisíveis a troca pressupõe uma produção examinando primeiro a troca mercantil eu consigo reconhecer propriedades diversas da troca só com categorias que são pertinentes à troca valor de uso é próprio da troca valor de troca é próprio da troca o valor é próprio da troca o dinheiro é próprio da troca chega um momento em que a análise descobre uma categoria o mais valor que não pode mais ser explicada só com as categorias da troca nesse momento o objeto impõe ao estudioso o maior nível de concreção é preciso levar em conta outro plano de análise qual? o da produção de mercadorias sem ele eu não consigo compreender o mais valor e quando a gente desce para o terreno da produção o nexo da produção capitalista com outras da economia capitalista com outros domínios da sociedade se revela por exemplo Marx deixa claro que a produção capitalista pressupõe um direito burguês pressupõe um estado de uma determinada forma uma relação de propriedade que define aquele direito etc pois bem o plano de análise é cada vez menos abstrato não porque lida com categorias menos abstratas mas porque incorpora um número maior de determinações do capitalismo pois bem na sociedade os que estudam a sociedade não tem fazem como aqueles que estudam a natureza se concentram num determinado momento da realidade e abstraem do restante mas os cientistas da natureza tem uma vantagem com relação a gente do ponto de vista metodológico eles tem à disposição a possibilidade de experimentar fazer experimentos o experimento nada mais é do que uma intervenção do cientista sobre a realidade cujo propósito é justamente isolar um momento de interesse o cientista produz uma condição artificial na qual um momento da realidade que interessa particularmente aquele estudo revela a sua capacidade causal o seu modo imanente de funcionamento o pressuposto da atividade experimental é que aquilo que é isolado funcione de maneira idêntica lá dentro do ambiente do experimento do lado de fora a não ser claro porque se retiram por anteparos artificiais a operação de forças contra restantes sobre aquele objeto e ele exibe no interior do ambiente experimental o seu poder causal mas para isso é preciso uma intervenção deliberada do cientista para a produção daquele ambiente de isolamento de uma relação causal nós não podemos fazer isso mas ainda assim continuamos a fazer ciência porque temos à disposição procedimentos análogos no prefácio Marx menciona dois o que ele chama de casos clássicos e o que ele chama de as abstrações essas que eu acabei de descrever eu ainda costumo falar das crises infelizmente não vou poder explicar a vocês de que maneira os casos clássicos e as crises podem funcionar como análogos do experimento para ajudar os cientistas da sociedade a isolar momentos da realidade estudá-los nesse seu isolamento abstrato mas eu já descrevi as abstrações que era o que me interessava exatamente aqui e agora as abstrações portanto são parte de um experimento desculpa de um experimento mental na qual Marx aplica uma cláusula como se a realidade eu não livro 1 ponto importante tem muita gente que diz que o livro 1 é um livro em que Marx examina o capitalismo sob condições de equilíbrio essa é e não é uma verdade é uma verdade porque Marx abstrai das não vendas e se ele abstrai do fracasso na venda e se ele abstrai do fracasso na venda é porque tudo que é ofertado é demandado isso é o que os economistas classicamente chamam de equilíbrio etc mas é a abstração nesse sentido não é que Marx acredite que existe um momento ou algum modo de funcionamento do capitalismo em que todas as mercadorias se vendem ele simplesmente estuda o capitalismo como se todas as mercadorias fossem vendidas e aí ele descobre que mesmo que todas as mercadorias fossem vendidas existe pobreza a devastação ambiental é iminente a exploração do trabalho é de lascar o trabalhador o processo o desenvolvimento o desenvolvimento do processo de trabalho não tem o propósito exatamente de nos poupar do trabalho mas ao contrário de nos escravizar cada vez mais ao capital ele descobre que essa forma de sociedade tende a crises tudo isso se o capitalismo funcionasse numa condição como essa em que todas as mercadorias são vendidas e são vendidas pelo seu valor mas como ele sabe desde o início que essa é uma abstração logo no livro seguinte ele concretiza a análise e abre mão dessa cláusula original aliás a abstração só faz sentido porque em seguida vem a concreção pelo menos em Marx é assim nesse sentido exato novos planos de análise são incorporados à análise anterior e por vezes retificam ora ratificam ora retificam a análise anterior revelam a sua incapacidade de dar conta do processo global por exemplo se todas as mercadorias são vendidas é difícil falar de uma tendência crise que se que chega a ser o termo do ponto de vista empírico mas se eu abro mão dessa cláusula original aquela possibilidade revelada na análise anterior pode ser examinada em sua em seu pleno desenvolvimento está claro isso tudo bem mas atenção é lá no prefácio de 57 Marx fala de um elevar-se do abstrato ao concreto é nesse sentido ok a teoria transita ao incorporar novas determinações sempre nesse sentido do abstrato ao concreto eu quero enfatizar isso não significa que todos isso descreve um processo de abstração ok naquele sentido exato ok de incorporação de um volume maior de determinações à análise anterior e portanto de uma menor opacidade do analista com relação à infinita determinação do objeto mas isso não significa que os planos de análise revelados sejam mais tangíveis ou intangíveis concretos ou abstratos por exemplo uma categoria hiperabstrata é examinada no capítulo 1 item 1 ou revelada nesse item o trabalho abstrato como fundamento do valor mas também o trabalho concreto o salário é uma categoria hiperconcreta do ponto de vista do cotidiano dessa sociedade é uma categoria incorporada à análise no seu mais alto nível de abstração capítulo 8 capítulo 17 do livro do livro primeiro teoricamente estudado ali pela primeira vez sessão 6 da obra sessão 5 da obra enfim então não são 6 mesmo desculpa e por outro lado categorias hiperabstratas capital fictício é uma categoria hiperabstrata é incorporada a análise no livro 3 que é o momento em que o capital desce ao plano mais concreto de fato pois bem então essa é uma observação metodológica na minha opinião muito importante todos vivos ainda? eu vou falar agora do tema mais difícil da aula que é esse aí então eu queria falar de lógica propriamente dita e de método propriamente dito as palavras são difíceis mas vocês não se assustem não é tão não é tão não é tão cabeludo assim é eu quando se fala de método a primeira coisa que todo mundo pergunta é é qual é o operador lógico como é que se faz como é que se faz para falar para chegar a um enunciado teórico em geral na filosofia da ciência todo mundo reconhece de cara dois operadores lógicos a indução e a dedução lembra que eu disse que o método é uma implicação do objeto também esses operadores bom se eu parto do individualismo metodológico se eu atuo teoricamente como um individualista é porque eu pressuponho que a sociedade seja um agrupamento de indivíduos quer eu trago isso à consciência ou não o cara não precisa ter consciência da teoria geral sobre o ser que está pressuposto naquele método a prática do método pressupõe aquela teoria sobre o objeto uma teoria filosófica sobre o objeto a mesma coisa para cada um desses operadores a indução e a dedução eles são operadores muito diversos eu não vou dar conta da diversidade deles mas que tem um ponto em comum ambos pressupõem uma mesma teoria sobre a existência uma teoria geral sobre a existência quando se fala de dedução ou indução o importante a saber sobre eles é que esses são operadores lógicos que como qualquer operador lógico estabelece um nexo entre o que vem antes e o que vem depois não temporalmente necessariamente mas causalmente causa e efeito isso é o que faz um operador lógico estabelecer um nexo entre causa e efeito esses operadores lógicos estabelecem um nexo entre antecedente e consequente no qual ambos os extremos nos quais que são os dois ambos os extremos encontram-se no plano ou no terreno empírico o que é o terreno empírico o terreno empírico nada mais é do que o terreno da quando a gente usa a palavra empírico isso quer dizer conjunto de eventos já registrado pela experiência humana captado pelos nossos sentidos e registrado de alguma maneira a empiria se refere justamente a isso ao conjunto de acontecimentos já captado pela sensibilidade humana pois bem esses operadores lógicos operam exclusivamente nesse terreno empírico estabelecendo uma relação entre consequente e antecedente vocês já conhecem desde o singular para o universal ou vice-versa no caso da indução parte-se de afirmações sobre os singulares para chegar a uma proposição universal o famoso exemplo dos cisnes é o que todos os professores falam nas faculdades de filosofia até hoje o cara olha um cisne é branco o segundo é branco o terceiro é branco o quarto é branco 500 mil cisnes branco um milhão de cisnes branco aí finalmente ele induz todos os cisnes são brancos veja bem ele está falando no primeiro caso sobre cada um dos cisnes um é branco dois é branco o terceiro é branco quatro e depois ele está falando ainda no terreno empírico sobre o conjunto de cisnes a dedução opera no exato sentido oposto não é tão simples assim mas pra gente basta parte-se de uma afirmação abstrata pergunta é de onde é que os caras tiram isso vem o caso aqui parte-se de uma afirmação abstrata universal todos os cisnes são brancos e a partir dessa afirmação sobre o conjunto sobre o conjunto da experiência todos os que vocês encontraram são brancos produz-se uma afirmação sobre o singular o próximo cisne que vai nascer amanhã é branco e aí você testa bota lá cruza o cisne com a cisna sei lá e que nasce o cisninho é branco opa a teoria é uma boa teoria assim se compreende a lógica nesse enquadramento empirista porque todo todo o argumento caminha unicamente pelo terreno empírico o tipo de operador lógico que Marx usa não é nenhum desses dois Marx não é nem um indutivista nem um dedutivista esse cara que ficou amalucado depois de nem tão velho mas que surtou ficou doido e tal o Basca usa uma palavra da filosofia da ciência pescou lá da filosofia da ciência para escrever o operador lógico de Marx diz ele o que Marx faz é uma introdução a introdução para ser simples ela consiste justamente naquela indagação sobre as condições de possibilidade histórica de algo que já aconteceu nós partimos de uma experiência e perguntamos o que o que tem de ter acontecido por detrás dela causalmente para que essa experiência seja possível isso pode pressupor como no caso daquele exemplo um caminho abstrato por uma experiência que não está mais disponível para a gente por exemplo a existência de uma sociedade na qual não havia troca ou na qual as trocas eram incipientes isso não é mais parte da nossa experiência hoje ela não é empírica nesse sentido da prática imediata da nossa experiência imediata mas também pode e significa algo mais profundo a introdução pressupõe uma descrição do mundo em que o mundo não é achatado no domínio empírico mas que contém em si coisas objetos processos com poderes causais que são não empíricos de fato vou mencionar alguns a lei da gravidade nós observamos o efeito da operação os efeitos da operação dessas leis o movimento dos corpos nós observamos a atuação das leis da gravidade nos seus fenômenos no manifesto mas não a lei da gravidade não é um objeto dado a percepção humana a captura pela experiência humana nós só temos com ela um contato indireto por intermédio daquilo que ela produz como a sua operação nem sempre é visível por exemplo agora a lei da gravidade está incidindo sobre absolutamente tudo isso que está aqui nesse ambiente na terra etc mas nós não estamos numa condição privilegiada para observar o que ela produz num objeto como um ambiente como o nosso por exemplo sobre essa caneta porque é um anteparo concreto se eu retiro esse anteparo o poder causal da gravidade se revela aos nossos sentidos a gravidade operava antes e depois num caso a gravidade se revelou no domínio empírico no outro não ok mas a gravidade é algo distinto disso valor e valor de troca ou preço o preço é o que há de empírico é aquilo que nós vemos nós sentimos nós falamos sobre o que nós brigamos o valor é algo não empírico é uma frase famosa do capital até hoje nenhum químico descobriu nos objetos nas pérolas nenhum átomo de valor porque o valor não é algo que possa ser experimentado dessa maneira o valor é uma propriedade real como a gravidade é causa como a gravidade é de seus efeitos mas o valor não é algo que possa ser inferido diretamente no plano da percepção no plano da experiência humana valor classes sociais campos magnéticos lei da gravidade a própria evolução das espécies todas essas determinações da realidade são não empíricas e são causais o que nós fazemos cientistas quando operamos sobre a experiência é indagar justamente quais são as condições não empíricas que causam a nossa experiência e não o contrário quando se emprega um operador lógico que caminha o tempo todo pelo terreno empírico o que se afirma é que o mundo é constituído única e exclusivamente pelos objetos empíricos isso é de uma importância política absolutamente crucial o que está sendo dito aí é o seguinte é que a ciência com crase a ciência para a ciência interessam apenas as condições da prática imediata o que significa dizer que a ciência não pode falar de nenhum outro mundo a não ser como uma utopia não é à toa que todas as teorias empiristas são também conservadoras por essa razão não é à toa que o rompimento com o pensamento conservador exige também um deslocamento metodológico desse terreno que se perceba que para além da prática imediata a poderes causais que se arranjados de outra maneira poderiam produzir uma outra história do ponto de vista do método do exercício do método Marx produz isso exercita isso por diversas vezes na obra capítulo 1 ele parte da mercadoria a mercadoria é valor de uso e valor de troca isso a gente vê no corpinho da mercadoria ela é útil está lá ela serve para alguma coisa a caneta serve para alguma coisa faz alguma coisa isso você vê diretamente a mercadoria tem um precinho uma etiqueta marcada nela ou o cara fala vale 3 reais aquela coisa 2 reais ou 20 reais isso é o que a gente vê a gente experimenta a gente percebe a indagação de Marx é o seguinte considerando que os produtos nem sempre tiveram essa forma esquizofrênica nem sempre foram e valeram alguma coisa o que causa essa forma esquizofrênica o argumento caminha desde o terreno da experiência para a revelação de algo não empírico o valor Marx faz isso muitas vezes nesse sentido mas também naquele sentido histórico ele percorre abstratamente a história para indagar sobre as condições de possibilidade histórica de uma realidade que para hoje é a nossa experiência ok como o caminho é pela história para trás e a gente não pode voltar na história a história é irreversível isso só pode ser feito por um pela aplicação de um método que se baseia nesse caso por esse argumento retrodutivo tudo bem gente como eu disse não devemos temer não é tão problemático assim isso tem uma implicação sobre o tipo de concepção de lei que é nutrido em um e outro campo a lei científica tal como caracterizada pela ciência empirista tem uma forma empírica como é a lei científica uma relação constante entre dois acontecimentos se acontecer A depois vem sempre B pode aí tudo bem tem um às vezes tem uma coisa determinista probabilística se acontecer A tem chance de 5% de acontecer B e chance de 5% de acontecer B 95% de acontecer C mas vai acontecer B ou C essas são as formas das leis científicas no campo empirista elas são chamadas de leis de Hume do David Hume H-U-M-E foi ele que propôs pela primeira vez a noção de lei científica como conjunção constante entre eventos a noção de lei em Marx não pode ser essa Marx não descreve as relações causais como relações entre eventos quando Marx diz que no capitalismo é uma lei do capitalismo a queda a tendência a queda da taxa de lucro ele não está dizendo que se os capitalistas fizerem X a taxa de lucro vai cair essa não é uma afirmação sobre dois eventos com ou sem probabilidade essa é uma afirmação de outra natureza é uma afirmação tendencial em que sentido a tendência o que a tendência a lei concebida como tendência caracteriza são atributos dos objetos atributos das estruturas que conformam aquele objeto no caso a sociedade no caso a sociedade capitalista que dotam aquele objeto da capacidade de produzir determinados efeitos por exemplo é porque o capitalismo é organizado de determinada maneira que a produtividade tende a aumentar essa é uma implicação direta da estrutura do capitalismo não importa se a produtividade aumenta ou não concretamente num momento ou em outro o que importa é que isso define o capitalismo a não ser que algo impeça a produtividade aumenta isso quer dizer tendência a não ser que algo impeça a tendência se impõe quando o Marx enuncia a tendência à queda da taxa de lucro no livro 3 primeiro ele enuncia a tendência e em seguida logo nos capítulos seguintes ele argumenta no sentido oposto o que pode impedir a operação dessa tendência a expressão dela em fenômenos esse 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 fator contra a restante isso quer dizer o seguinte que o capitalismo ao mesmo tempo tem é dotado dessa tendência porque essa é uma implicação da forma como o capitalismo é estruturalmente organizado mas também quer dizer que essa tendência de causar a queda da taxa de lucro pode ou não se manifestar empiricamente dependendo da conjuntura histórica concreta particular em que o capitalismo em que o capitalismo opere o capitalismo tende a rebaixar os salários tende a isso tende a aumentar a jornada de trabalho durante a tal era de ouro do capitalismo em determinados rincões restritos do capitalismo a Europa em particular a Europa Ocidental os salários melhoraram e a jornada de trabalho se reduziu isso não quer dizer que o capitalismo ali funcionava de outra maneira quer dizer ao contrário que se impôs as tendências do capitalismo uma força social tão importante que travou essas tendências tão logo foram removidas esses obstáculos no período subsequente o capitalismo revelou a sua capacidade causal e nós vivemos nesse mundo lamentavelmente até hoje eu posso poupar aqui e trazer para a discussão um não marxista o Tony Lawson é um inglês economista inglês era discípulo desse cara o Basca e ele descreve a tendência dessa maneira é meio truncada a passagem mas eu vou tentar esclarecê-la uma tendência é uma afirmação transfactual não é factual não é sobre os eventos tá ok sobre a atividade tipicamente não empírica de uma coisa ou agente estruturado isto quer dizer o que a tendência descreve não são os fatos é a capacidade de um objeto por ser ele mesmo de causar determinados efeitos porque nós somos seres humanos seres vivos nós tendemos a envelhecer por que nós somos seres vivos seres humanos etc alguns não vão passar de determinada idade outros lamentavelmente vão durar pouquíssimo tempo todos os seres humanos que ganharam vida tendiam a velhice todos eles sem exceção nenhuma se nada impedisse o efetivo desenvolvimento daquele indivíduo ele atingiria fatalmente a velhice você pode falar mas o cara nasceu com uma doença congênita quantas já foram curadas não é isso a tendência descreve o poder causal do objeto e não os fatos que ele produz numa conjuntura singular ou particular a afirmação de uma tendência em outras palavras não é uma afirmação condicional sobre algo efetivo ou empírico a tendência não diz assim se tiver x condição x y acontece mas é uma afirmação incondicional sobre algo não efetivo e não empírico o que a tendência caracteriza é um modo um poder causal do objeto quer ele se revele empiricamente ou não é do capitalismo é próprio do capitalismo pelo seu arranjo estrutural produzir determinados efeitos é próprio dele ele tende a fazê-lo caso nada nada impeça se a gente não impedir o capitalismo em poucos anos dizima a vida na terra com certeza absoluta foi a reação social a esse modo de vida brutal que impediu o capitalismo de ter dizimado a humanidade no começo do século XIX no começo do século XIX foi a reação social a esse modo de vida que impediu o capitalismo de dizimar a humanidade no começo do século XX e talvez seja necessário hoje uma outra atuação exatamente nesse sentido porque a tendência do capitalismo é de atuar contra o desenvolvimento pleno da humanidade quer isso aconteça quer não isso não quer dizer bom isso tem algumas implicações metodológicas não só a noção de lei é importante mas dela surgem consequências por exemplo isso significa dizer que a teoria não pode ser preditiva uma teoria social não pode ser preditiva eu não posso saber exatamente o que vai acontecer no dia seguinte ou no mês seguinte etc não é a questão de complexidade do aparato que se usa do modelo matemático para prever os acontecimentos sociais etc não é disso que se trata se trata de outra coisa esse objeto por ser dotado de uma historicidade de historicidade de uma historicidade que tem uma dinâmica tão acelerada quanto a dinâmica nesse mesmo objeto capitalismo etc etc nesse objeto as tendências múltiplas encontram não só possibilidades diversas de articulação entre si não só as mesmas tendências do capitalismo quando articuladas entre si podem produzir capitalismos diversos conforme a articulação como essa articulação é mediada para atingir a concretude por determinações particulares do Brasil da Inglaterra do século XIX do século XVIII do século XX etc aquelas tendências são tendências gerais que descrevem o modo de agir geral do objeto para caracterizar o que vai acontecer ou o que acontece no momento determinado da história é preciso rechear esses dois extremos o das tendências gerais e dos fatos históricos com uma série de afirmações sobre condições particulares de operação daquelas tendências gerais uma coisa é o capitalismo operar sob a base técnica do século XIX uma coisa é o capitalismo operar antes de que a arte e os esportes tivessem se mercantilizado uma coisa é o capitalismo operar antes da existência da grande mídia outra coisa é o capitalismo com as mesmas tendências operar na existência disso tudo das artes dos esportes mercantilizados da vida familiar mercantilizada da existência da grande mídia e por aí vai do aparato militar hoje de que são dotados os grandes conglomerados capitalistas e por aí vai são circunstâncias diversas de operação das mesmas tendências não dá para antecipar qual vai ser o fluxo de eventos porque a complexidade é muito grande as tendências são muitas e operam em circunstâncias particulares muito diversas que ainda por cima podem ser transformadas pela prática pela prática humana inclusive de maneira radical para a nossa felicidade pois bem não é possível prever o que vai acontecer mas dá para produzir cenários vamos dizer assim há algumas possibilidades que são vislumbráveis dadas as tendências gerais de operação para o futuro outras não para poupar o raciocínio eu vou falar do ser humano a gente não sabe se um bebê que nasce hoje vai chegar ou não a velhice a tendência é que chegue a gente não sabe se vai chegar ou não pode ser pode ser ou não são muitos os acontecimentos pode ter uma doença cogênita não descoberta pode morrer de acidente pode ter um problema no pai sei lá pode qualquer tragédia dessas pode acometer esse sujeito em qualquer idade entre o nascimento e a velhice ok mas eu posso afirmar com segurança que esse bebê não vai virar velho e depois beber de novo isso não é possível também já me bota mentira é uma lenda ninguém nasce velho e fica bebê isso não é não é possível o reconhecimento da tendência também afasta impossibilidade o capitalismo não vai por si próprio reduzir a jornada de trabalho não vai confronta a lógica de operação do capitalismo e se a redução da jornada de trabalho for para além de determinados limites não só confronta a lógica de operação do próprio capitalismo põe ele em xeque não por outra razão Marx disse ao seu tempo que essa é a mãe de todas as lutas quando a jornada de trabalho se reduziu efetivamente na Europa Ocidental na tal era de ouro do capitalismo a gente esqueceu um pouco essa frase agora que ela voltou a subir talvez a gente deva lembrar que a luta pela redução da jornada de trabalho é a mãe de todas as lutas da classe trabalhadora estou acabando eu juro sete desenvolvimento para Marx é o aumento do grau de complexidade da forma de ser em questão eu vou ilustrar o ponto com uma frase muito polêmica da primeira edição passagem essa que sucede aquele momento do texto em que Marx nos apresenta a Inglaterra como caso clássico do capitalismo diz ele lá é bom primeiro ele diz a Inglaterra é o caso clássico do capitalismo de hoje aí diz a obra escrita em alemão publicada na Alemanha primeira edição ele diz mas peraí vocês nós meus conterrantes a história fala de ti também não é uma história sobre a Inglaterra estou falando do capitalismo a polêmica em torno dessa passagem o país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem do seu próprio futuro é claro que é possível interpretar essa passagem como uma afirmação determinista ou seja de que os países capitalistas vão todos seguir a mesma a mesma a mesma história então a Inglaterra é a imagem de futuro da Alemanha etc 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 isso é possível porque a passagem da margem a ST previsação como dizem deu mole Marx deu mole eu não acho que ele deveria ter redigido isso dessa maneira mas para quem conhece minimamente a obra logo depois sabe que logo depois tem uma indicação encontrada diz ele lá é na verdade logo depois na verdade não se trata aqui do grau maior ou menor de desenvolvimento dos antagonismos sociais decorrente das leis naturais da produção capitalista trata-se dessas próprias leis dessas tendências que atuam e se impõem com necessidade férrea ou seja o livro não debate o desenvolvimento das nações capitalistas o livro não é sobre o grau de desenvolvimento dos diversos países nem da Inglaterra nem da Alemanha o que o livro debate são as tendências que caracterizam a produção capitalista onde quer que ela se instale a Alemanha tinha um capitalismo pouco desenvolvido nesse sentido as tendências que caracterizavam que caracterizam o capitalismo enquanto tal ainda enfrentavam na Alemanha constrangimentos feudais muito diretos das corporações de ofícios do direito que não era propriamente um direito burguês um direito muito tradicional etc esse conjunto de anteparos a livre operação das tendências que definem o capitalismo já havia sido removido na Inglaterra e aquelas tendências alcançado uma maior maturidade naquele país o que Marx está dizendo não é que a Alemanha vai seguir a mesma história da Inglaterra o que ele está dizendo é o seguinte se a Alemanha há de ser um país capitalista aquelas tendências que caracterizam o capitalismo onde quer que ele se instale vão se apresentar também aqui nesse país a história fala de eu não estou falando de tendências que caracterizam o capitalismo inglês eu estou falando de tendências que caracterizam o capitalismo inglês daquela época brasileira de hoje isso pressupõe uma noção de desenvolvimento a questão do desenvolvimento de desenvolvimento em Marx não só no capital deve ser compreendida como uma questão de desenvolvimento das categorias já explico para Marx desenvolvimento quanto é aumento da complexidade própria de um determinado objeto vamos tomar como exemplo de novo a evolução das espécies os biólogos dizem que a vida se torna mais complexa quando os organismos que ela produz as formas de vida que a evolução das espécies aleatoriamente produz mas causalmente também tem um metabolismo mais complexo e menos dependente de processos não propriamente biológicos orgânicos de processos inorgânicos a vida se torna mais complexa quanto mais as formas de vida passam a depender de processos propriamente biológicos orgânicos quanto mais complexa é a estrutura dos entes que formam esse domínio da existência eu posso dizer tranquilamente que biologicamente falando nós qualquer um de nós ou até sei lá o Donald Trump é mais desenvolvido com uma ameba não porque eu prefiro o Donald Trump a uma ameba eu prefiro a ameba mas porque certamente a estrutura biológica do Donald Trump comporta uma complexidade maior do ponto de vista biológico do que a ameba a ameba é um ser muito simples do ponto de vista biológico ela não tem por exemplo uma estratificação em órgãos como tem qualquer mamífero superior qualquer animal superior do ponto de vista biológico a complexidade se revela pelo aumento do conjunto de estruturas biológicas que formam cada um dos organismos e pela complexidade da cadeia de DNA simples assim eu posso dizer que a vida se desenvolveu porque transitou desde formas de vida mais rudimentares para formas de vida mais complexas nesse sentido exato a vida se desenvolveu quando a vida passou a depender mais da vida própria da própria vida da própria biologia da própria da própria esfera orgânica da mesma forma a sociedade se torna mais desenvolvida quando a reprodução social passa a desenvolver uma dinâmica mais complexa e mais marcada por um número maior ou mais intenso de categorias propriamente sociais Marx usa um termo no capital para descrever esse processo recuo dos limites naturais a sociedade se desenvolve quando as barreiras a coerção exercida pela natureza retrocede isso pode ser percebido na totalidade da vida social ou em cada uma das suas categorias por exemplo o dinheiro o dinheiro se torna mais desenvolvido quando o dinheiro avança desde formas muito arraigadas da materialidade da mercadoria metais preciosos papel que seja etc até as formas virtuais de expressão do valor a sexualidade uma sexualidade que se expressa diretamente é uma coisa muito primitiva rudimentar animalesca como a gente diz é uma forma de sexualidade menos desenvolvida do que aquelas que se expressam em filmes eróticos e em lingerie eu posso preferir a animalesca ou não ou a outra não importa que importa que essas formas de sexualidade mais desenvolvidas são mais desenvolvidas porque elas dependem de um condicionamento propriamente social o capitalismo é hiper desenvolvido para Marx porque a reprodução ampliada do capitalismo depende de categorias exclusivamente sociais a força de trabalho ninguém nasceu para ser trabalhador salariado e o dinheiro nenhum objeto é em si dinheiro por exemplo o capitalismo tem um modo de reprodução que depende diretamente de categorias puramente sociais nenhum desenvolvimento da biologia da esfera da vida etc vai produzir algo como dinheiro nenhum desenvolvimento dos animais vai produzir um trabalhador salariado nenhum desenvolvimento do ser biológico do homem vai produzir um proletário é única e exclusivamente o condicionamento social que produz esses objetos essas determinações sem as quais o capitalismo não se define eu posso assegurar que o capitalismo é mais desenvolvido do que por exemplo as formas de comunismo primitivo porque o capitalismo contém esse tipo de determinações é claro que o trânsito entre o menos desenvolvido e o mais desenvolvido não é de novo linear a possibilidade de avanço de determinados campos do objeto e retrocesso de outros Marx descrevia essas situações com uma expressão desenvolvimento desigual nas raras vezes em que ele empregou a expressão ele descreveu em geral o desenvolvimento da arte com relação ao desenvolvimento geral da sociedade etapas de grande florescimento artístico por exemplo aquela que produziu Shakespeare na Inglaterra foram etapas de pasmaceira social há uma desigualdade no desenvolvimento a sociedade não avançava para um caminho da maior complexidade mas a arte sim por fim estou acabando infelizmente vai ter pouco tempo mas vai ter dialética é o método adequado para caracterizar um objeto dotado de historicidade eu falei de método durante a aula toda não usei a palavra dialética vocês perceberam poupei ela não podia ser evidentemente possível fechar a aula sem lidar com esse tema que é para Marx mesmo a propriedade distintiva do seu método considerando o conjunto de novidades metodológicas que Marx traz na redação do livro 1 e na sua obra e na sua produção como um todo é de certa forma surpreendente que ele tenha representado o método de forma tão sintética por uma única palavra dialética mas eu acho que isso pode se explicar por dupla via para além da influência de Hegel e da filosofia anterior e tal em primeiro lugar é preciso recordar que como eu estou dizendo para Marx a dialética é o procedimento metodológico adequado para compreender e representar um objeto histórico isso em primeiro lugar isso porque a história para Marx é sempre compreendida em termos de duas determinações um processo histórico é marcado por duas determinações primeiro trata-se de um transcurso não aleatório pelo tempo é um transcurso pelo tempo mas não é um transcurso aleatório é um transcurso causalmente determinado segundo trata-se de um transcurso causalmente determinado pelo tempo no qual transformação e preservação se apresentam ou seja para dizê-lo numa única expressão trata-se de um processo de permanência em meio à mudança aquilo que define o objeto como objeto se preserva em meio a transformações às vezes radicais a sociedade se preserva como sociedade não na mesma forma aquilo que define a sociedade se preserva como sociedade porque ela muda só por isso nós podemos entender a importância da dialética a dialética é um método que gira em torno como todo mundo sabe da dinâmica posta pelas contradições é que a caracterização de um processo de transformação que sempre deixa um resíduo no objeto transformado que nos permite reconhecê-lo como o mesmo objeto depois da transformação exige o reconhecimento de dois momentos contraditórios aquilo que permanece e aquilo que muda todo o processo dotado de historicidade tem dupla polaridade algo se preserva definindo o objeto e algo responde pela sua radical transformação a dialética é um método adequado à caracterização de um objeto histórico por essa razão porque o objeto histórico é bipolar em si ok algo se preserva necessariamente em meio mudança eu não tenho como comprovar esse argumento aqui falta tempo e tal mas também não vou deixar vocês de mãos abanando então ok eu vou mostrar a vocês que Marx compreende dialética dessa forma para isso eu vou recorrer ao posfácio da segunda edição no qual Marx apresenta um comentário extenso de um crítico russo sobre a contribuição à crítica da economia política em que ele apresenta pela primeira vez uma parte do argumento esse contribuição à crítica é um livro lançado em 59 859 e nele pela primeira vez Marx apresenta uma parte do argumento do capital o trecho todo é muito interessante do tal russo mas eu vou pegar essa passagem aqui essa que está aí para Marx apenas uma coisa é importante descobrir a lei dos fenômenos com cuja investigação ele se ocupa e importa ali não só a lei que os rege uma vez que tenham atingido adquirido uma forma acabada e se encontrem numa inter-relação que pode ser que se pode observar no período determinado para ele importa sobre primeira frase importa não só aquele que define o objeto para ele importa sobretudo a lei de sua modificação de seu desenvolvimento isto é a transição de uma forma a outra de uma ordem de inter-relação a outra o mais interessante é o comentário de Marx pode passar aí João ao descrever de modo tão acertado o meu verdadeiro método bem como a aplicação pessoal que faço deste último que outra coisa fez o autor se não descrever o método dialético o cara não falou de contrários dialéticos de síntese negação 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 o que ele descreveu foi um processo histórico e o estudo de um processo histórico leis que definem o objeto e sua transformação para Marx a dialética é o método que captura a essência de processos como esse por isso por lidar ele com um objeto histórico a dialética não é uma opção é o único método cabível para o estudo desse objeto eu queria falar de método não podia acabar sem a dialética está ela aí e eu vou encerrar por aqui antes que vocês me matem obrigado nós temos 10 minutinhos eu ainda estou vivo aqui posso responder uma ou outra pergunta se quiser rápida evidentemente telegráficas para respostas telegráficas ninguém se inscreve você se identifica por favor boa noite então uma dúvida a respeito está ligado a respeito até rolou um slide mas acho que você não chegou a ler esse slide falando sobre as classes tipo assim a questão dos proprietários dos meios de produção e dos que vendem a força de trabalho e aí num desses slides estava ali falando sobre os proprietários fungiários e a forma como a terra não só a questão do valor produtivo o valor de uso da terra de produção mas a gente tem também os arrendatários a especulação imobiliária enfim uma grana que sai disso então queria assim entender um pouco o que seriam os proprietários fundiários dentro desse papel assim entendeu mais alguma questão tem mais junto primeiro lá eu vou respondendo essa até Marcelo chegar lá essa é uma questão meio complicada na verdade eu nem pretendia falar dela mas vou ser muito sintético a classe de proprietários proprietários fundiários em tendência é uma classe de extinção em extinção te explico porque a tendência é que a terra seja tornado objeto de compra e venda e o que definia a classe aristocracia tradicional baseada em terra era o vínculo permanente com a terra da família ou do que que seja um povo de uma região etc a propriedade ali não era objeto possível de compra e venda uma vez que a terra se torne objeto possível de compra e venda a tendência é que a classe de proprietários fundiários se converta numa classe capitalista que diferentemente da classe capitalista essa que atua na indústria na fábrica etc em lugar de aplicar capital em fábricas ou nas escolas ou na cultura etc aplica capital na terra a gênese do proprietário fundiário moderno capitalista etc é a figura do arrendatário Marx escreve isso lá no capítulo 24 de maneira muito muito clara agora é preciso muito cuidado com isso porque quando Marx está estudando o capitalismo mesmo ali final do século XIX etc ainda há em determinados lugares da Europa etc uma aristocracia tradicional no sentido clássico da palavra a aristocracia é essa mesmo ainda não não havia sido subordinada em sua como classe em sua plenitude a classe burguesa mas isso se modificou bastante desde o final do século XIX até hoje bom boa noite queria parabenizar o João pela aula e saudar a iniciativa tanto do NIEP quanto da Boitempo João queria duas questões muito rápidas a primeira seria se você poderia dar uma palhinha sobre esse debate que existe entre uma suposta diferença entre o método de pesquisa e o método de exposição de Marx se puder de forma bem sintética e a outra seria em referência ao capítulo 1 do livro 1 onde o Marx quando ele vem descrevendo a categoria valor e a mercadoria ele vem separando valor de uso valor e valor de troca e ele diz que valor de uso seria o conteúdo da mercadoria e o valor seria a substância barra essência existem alguns autores que consideram essência e conteúdo sinônimos existem outros que já não consideram dessa maneira eu queria que você desse a sua opinião sobre esse debate em relação a essa questão de conteúdo essência forma se conteúdo é igual a essência se não etc moleza essa questão a primeira eu diria o seguinte que como essa coisa método de investigação e exposição é tirada lá do prefácio de 57 como tudo naquele texto maravilhoso é culpa do Marx é culpa do uso que se fez do texto isso é tratado de maneira escolástica mas a grande mensagem ali é a seguinte você não precisa expor como você pesquisou ele não fez assim se você pega os Grundriss se trata de um estudo minucioso sobre o capitalismo etc mas não tem o formato do livro primeiro a forma de exposição é diversa porque muitas vezes o objeto impõe isso como diz ele às vezes para reconstituir um objeto eu preciso estudar a história factual para tentar apanhar dessa processualidade alguma de sua tendência eu estudo a história factual na sua sequência exata começa lá 1432 bom não tinha muitas trocas e tal as trocas eram limitadas e tal e tal e tal e tal e tal e as trocas o estudo ali caminha no sentido exato da história mas quando se trata de apanhar a causalidade reconstruí-lo e explicá-lo é preciso caminhar na história no sentido oposto a gente não pode fazer isso concretamente o que ele está dizendo assim você não precisa explicar como você como você estuda estuda primeiro explica depois sobre a preferencialmente hoje em dia é muito comum o contrário o cara primeiro expõe depois ele vai estudar tem acontecido muito lamentavelmente sobre a questão da substância etc eu poderia passar adiante mas o que eu posso dizer são duas coisas nesse tema primeiro a maioria absoluta dos dos que elaboram sobre essa questão tem um vago sem nenhum pedantismo tá ok tem um vago um estudo muito disperso sobre essas categorias que são categorias filosóficas com uma longínqua história substância forma em marx essas categorias tem uma inscrição imediata elas 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 são apanhadas pinçadas da lógica de hegel em marx ok mas marx não é um hegeliano ortodoxo ele é um hegeliano rebelde heterodoxo etc e algumas vezes ele preserva o o sentido da categoria em hegel outras não no caso dessas eu acredito que boa parte do conteúdo é preservado ok quando fala de de conteúdo marx está caracterizando a essência das coisas há uma há uma relação entre essas duas categorias em geral se rejeita essa relação porque se nutre uma noção de essência estranha ao campo filosófico em que opera tanto a filosofia de marx quanto a filosofia de hegel em geral se trabalha com uma noção de essência no sentido pior metafísico do pior sentido da palavra como um substrato fixo do ser se a essência é isso substrato fixo que define o ser marx não tem uma noção de essência e nem o conteúdo é definido pela essência mas marx não é um teórico que conceba a essência dessa maneira a essência em marx é algo também dotado de dinâmica também é algo que permanece em meio a mudança a essência em marx é histórica o melhor exemplo de essência em marx é a natureza humana marx concebe a natureza humana como algo em permanente transformação os seres humanos modificam a natureza e ao modificá-la modificam a própria natureza nenhuma imagem fixa do humano é pertinente porque o humano inclusive sua imagem se transforma ao longo da história marx faz é dirige diversas críticas a Adam Smith e a Benta etc por caracterizarem o humano como portador de uma essência fixa a palavra que ele usa para caracterizar aquilo que define dinamicamente o humano é essência não é outra ok natureza humana bom temos literalmente só mais 10 minutos eu peguei vocês três você ficou em quarto é desde que será rapidinho boa noite vou aproveitar o gancho que você estava falando de Hegel agora e a pergunta que eu ia fazer era exatamente sobre isso na questão da dialética que foi inclusive o último slide em que você mencionou essa dinâmica de mudança alteração de certas características no processo e preservação ao mesmo tempo e isso sendo a tensão essencial do processo histórico que certas coisas vão se preservando enquanto outras coisas vão mudando e aí o comentário do Russo sobre como Marx escreve isso no trabalho dele dentro do Capital a minha pergunta era exatamente se isso corresponde fielmente ao que o Hegel denominou como sublação que é você conservar algo negando bom nas minhas palavras é isso no meu entendimento mas é você conservar a essência o sentido daquele elemento negando o bom você conserva certas características dele mas ele se transforma em algo novo basicamente e outra pergunta era sobre quando você estava falando sobre ação estrutura no sentido da sociedade ser aquela malha das relações que se intercruzam e eu recordei do Marx quando ele fala que a sociedade é aquilo que está entre os indivíduos eu não sei aquilo que está entre os indivíduos coloca a sociedade no pano ontológico ou seja até que ponto ela tem existência própria se ele postula que ela é exatamente composta pelas relações que os indivíduos fazem bom é isso desculpa aí que eu me enrolei todo na primeira pergunta achei que na segunda mais que na primeira mas eu não reconheço essa não lembro dessa afirmação não estou duvidando da tua sensação eu simplesmente não lembro essa é a última da ideologia eu terei que trazer isso para o contexto mas a ideia de categorias personificadas é uma ideia muito recorrente Marx a ideia de que as relações sociais são essas que definem o modo de ser da sociedade é uma relação entre categorias personificadas é uma ideia muito muito recorrente e tenha ele falado disso ou não ele ele estuda a sociedade dessa maneira a partir das figuras é que relacionando-se entre si definem o modo de funcionamento da sociedade quando ele estuda por exemplo é capítulo 3 lá quando ele estuda a gênese do capital entre o capítulo 3 e o capítulo 4 é bom é na na primeira a forma mais simples de circulação mercantil MDM circulação mercantil simples essa forma mais simples de circulação tem por pressuposto duas figuras o comprador e o vendedor tem também o consumidor é claro mas dentro da relação é os sujeitos vestem duas máscaras é o termo que ele usa a máscara de vendedor e a máscara de comprador quando ele vai estudar bom o desenvolvimento dessa forma mais simples de circulação se dá pela emergência de atividades especulativas a especulação com mercadoria capital comercial e a especulação com dinheiro capital usurário portador de julho como é que é que é capital usurário pois bem essas duas figuras que eles chamam antediluvianos do capital que surgem formas especulativas que surgem antes mesmo da emergência do capitalismo etc modificam o trato mercantil e fazem surgir outras máscaras por exemplo a de credor e a de devedor então que a reconstituição das relações sociais é feita por intermédio dessas figuras essas máscaras de que se valem os indivíduos para se relacionar entre si agora pensa você o oposto o absurdo é que as relações entre os indivíduos sejam concebidos de outra forma os indivíduos jamais se relacionam de maneira não mediada nós sempre nos relacionamos como pai e mãe filho e irmão e irmã padre e ovelha professor e aluno não existe uma relação social não mediada que efetivamente importe tem o cara passou aqui na frente deu um grito e saiu fora tudo bem uma coisa absolutamente fortuita o cara passou na frente de um guarda e o guarda multou ele ali uma coisa muito inexpressiva do ponto de vista da reconstituição do tecido social até posso pensar em algo tosco como isso mas as relações só são imbuídas de sentido mesmo as mais imediatas cotidianas porque nós sempre preenchemos alguma posição social pré-definida ok é questão essa sobre a questão da sublação sublação dialética superação eu prefiro superação dialética a melhor descrição disso também está no capítulo 3 se não me engano do livro 1 Marx descreve lá o surgimento da elipse está ok está falando de uma propriedade da natureza o movimento elíptico é dizer tem duas forças opostas uma força que se preserva o movimento circular o movimento circular sempre põe o seu retorno e uma perturbação o movimento pendular um que preserva e o outro que abala do confronto dessas duas forças surge um processo a elipse agora vejam bem o que surge como resultado não implica a anulação do que está antes ao contrário implica a preservação do que está antes como polos sem os quais aquele resultado não se consuma sem o movimento circular ou o movimento pendular o movimento elíptico não se define o movimento elíptico é uma síntese dialética nesse sentido é a resolução de uma contradição que preserva os polos opostos supera porque aquela contradição encontra uma saída mas preserva também porque os polos opostos são os elementos que alimentam esse processo é assim que Marx descreve a história por exemplo no capital forças forças opostas fazem surgir categorias planos inteiros de análise dimensões inteiras da existência o confronto da troca mercantil simples o choque da troca mercantil simples se baseia na igualdade ou na desigualdade na igualdade com a atividade especulativa faz surgir o capital é disso que ele está falando aquelas formas são antediluvianas de capital são capitais que existem antes do capital propriamente dito são seus antecedentes aquelas formas disruptivas que atuam corrosivamente sobre a estrutura mercantil produzem uma síntese nesse sentido que preserva a circulação mercantil preserva a especulação mas faz surgir um resultado ou outro o capital é isso sobre essa questão e acho que encerramos gente infelizmente temos que de fato entregar a sala às 10 horas agradeço a presença de todo mundo sugiro que daqui até a saída do prédio quem tiver perguntas casse o João assim no corredor acho que é possível e bom agradeço a presença de todo mundo e amanhã às sete nos encontramos de novo para discutir sobre teoria do valor obrigado boa noite agradeço a todos agradeço a todos